Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Primeiramente, boa tarde a todos os nobres colegas e colegas deputados. Grande Noel de Carvalho, presente aqui no nosso plenário. Seja bem-vindo, meu eterno deputado. Redação final, assim emendada, indicação legislativa número 372-2021, de autoria dos deputados Marcelo Dino e Renato Zaca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um envio de mensagem dispondo sobre a alteração do artigo 18 da lei número 279-26 de dezembro de 79, dispõe sobre a remuneração da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação final, assim emendada. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Deputada Érica, por favor. Comunicação rapidinha. Presidente, eu gostaria de celebrar a visita que tivemos ontem aqui do cônsul geral do Japão, o Ken Hashiba, um querido amigo meu. Ele esteve aqui ontem na LERJ com a cooperação, para discutir a cooperação técnica, a cooperação cultural. E ontem esteve aqui com o encontro com o presidente da casa, que foi recebido, inclusive, pela deputada Tia Ju e pela deputada Célia Jordão. E, assim, a gente, de fato, a gente tem aqui muitos descendentes japoneses aqui no Rio. Acho que a gente tem muita coisa para trabalhar. E, aliás, eu sou também uma das descendentes, a primeira parlamentar descendente japonês na história aqui dessa casa. E eu aproveito para pedir aqui no plenário a coautoria do projeto de lei, que Tia Ju está protocolando, para falar sobre o 18 de junho, que é o dia da imigração japonesa. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Estou fazendo o coro. Foi uma das propostas encaminhadas por mim e pela deputada Célia Jordão, representando a vossa excelência, que não pôde, em cima da hora, foi convocado pelo governador e teve que ir lá atender ao chamado do governador. E eu e a Célia Jordão conduzimos, recebemos a comitiva e a proposta foi a gente protocolar, já encaminhei para a sua secretária. Incluindo no calendário, é simplesmente uma inclusão no calendário do dia da imigração japonesa. E aí, nós colocamos na proposta o nome de vossa excelência, o meu nome, da Célia Jordão e também da deputada Érica Takimoto. Já está lá para a sua apreciação, só para a gente protocolar. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Yuri, gostei do corte. Lembrando também, presidente, do maio laranja. E hoje, eu vou comprar uma gravata, eu vou dar a vossa excelência laranja para esse mês, um dia o senhor colocar, o deputado Rodrigo Mourinho, o deputado Munir. Ele está ficando obediente, não é, Tia Ju? Ele está ficando obediente. O deputado Munir também, que é o presidente da Comissão da Criança, nós somos vice-presidente com ele. O maio laranja, que é o mês de combate à violência, exploração sexual de crianças. Agradecer a vossa excelência, porque eu pedi pelo meu mandato, o deputado Munir pediu pela comissão, e o Palácio Tiradentes hoje estará sendo iluminado de laranja em alusão a esse combate. Muito obrigada, presidente, que sempre acata os pedidos e as demandas sociais. Nós agradecemos muito a condução da presidência na pessoa de vossa excelência. Muito obrigado, Tia Ju. Eu que agradeço a colaboração de cada um de vocês da mesa e dos nobres colegas deputados, porque eu sempre insisto em dizer que a nossa cooperação aqui é sempre mútua na administração da casa. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei nº 6.513, de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore, em alinhamento à denominada economia do mar do Estado do Rio de Janeiro, a gestão e reutilização de materiais e equipamentos, certificações, criação do fundo de emergência para remoção de ativos marítimos, ferramar, regras de incentivos à atividade reciclagem de embarcações e dar outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de economia, indústria e comércio favorável, com o substitutivo da CCJ, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de defesa do meio ambiente favorável, com o substitutivo da CCJ, de saneamento ambiental favorável, com o substitutivo da CCJ, de tributação, controle, de arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, favorável, com o substituto da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com o substitutivo da CCJ, e com a emenda da Comissão de Tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais. Relatores e deputados, doutor Serginho, Anderson Moraes, Dani Balbe, Filipim Raves, Jari Oliveira, Arthur Monteiro e Arthur Monteiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Defesa do Meio Ambiente, de saneamento ambiental, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pedi a permissão de vossa excelência para designar como relator o deputado vice-presidente da CCJ, doutor Serginho, que foi o relator original da matéria. Deputado doutor Serginho, por favor. Presidente, parecia favorável a emenda de plenário número 23, prejudicadas as emendas de plenário 7 e 13 pela aprovação da emenda número 9 da CCJ, prejudicadas as emendas de plenário 9 e 10 pela aprovação da emenda número 7 da CCJ, prejudicadas as emendas de plenário 18, 19 e 21 pela aprovação das emendas número 5 e 6 da CCJ, prejudicada a emenda de plenário número 22 pela aprovação da emenda número 2 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, solicitando forma final de redação. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu gostaria que o presidente interino da CCJ, o vice-presidente, já que ele prejudicou, e corretamente, a emenda 21 pela aprovação das 5 e 6 da CCJ, só dissesse assim, como é que inicia-se o parágrafo 3º do artigo 15, qual é a redação? Porque é quanto a execução do tratamento tributário especial. É uma redação padrão que a gente tem feito para o parágrafo 3º do artigo 5º, dos seus substitutivos. só o iniciozinho, deputado Sérgio. A execução do tratamento tributário especial do CMS. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Você pediu para concluir para o substitutivo, não foi, doutor Sérgio? Por favor, irmão. Dando forma final de redação. Então está deferida. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Para emitir e parecer, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Daniel Librelon. Célia Autora. Deputado Felipe Soares. Então pode ser Célia, substitutivo, por favor. Você pode dar o parecer. Parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir e parecer, pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Dani Balbi, por favor. Boa tarde a todas e todos. O projeto de lei em questão é meritório e merece prosperar, pois dá tratamento específico à problemática antiga do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando preocupação, não apenas com as questões ambientais corolares, da permanência de embarcações abandonadas ou avariadas nas águas tangentes do Estado do Rio de Janeiro, mas com a geração de emprego, renda, desenvolvimento industrial e arrecadação de recursos aos cofres públicos. Número 1 a 14. Portanto, favorável em relação ao mérito do projeto e especificamente às emendas agora citadas, pois, de um lado, demonstram preocupação com o impacto ambiental decorrente das medidas implementadas pelo projeto em questão, e, de outro, garantem a arrecadação dos tributos decorrentes da atividade voltada, nesse sentido, ao desmantelamento das embarcações. Por estar em contrariedade à emenda, supressiva número 8, pois o parecer é contrário às emendas 15, 18, 19, 20 e 21, pois o artigo 5º do projeto de lei em questão importa em renúncia fiscal, o que gera impacto econômico grave, especialmente considerando que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em regime de recuperação fiscal e acabou de ser considerado inadimplente pelo Conselho de Acompanhamento do Programa de Recuperação Fiscal. Quanto às emendas número 16 e 17, considerando que buscam a reciclagem e a ressignificação dos materiais decorrentes dos desmantelamentos das embarcações, o parecer é favorável. Quanto às emendas número 22 e 23, o parecer é favorável, pois tornam mais claras as disposições a respeito dos recursos que poderão ser destinados ao Feira Mar. Obrigado, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, acompanhe o CCJ. Obrigado, deputado Jorge. para emitir parecer pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Jari Oliveira, por favor. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Saneamento Ambiental no projeto de lei 6513 de 2022, favorável às emendas 1, 2, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 19, 22 e 23. favorável com subemenda as emendas 3, 13 e 17. Contrário às emendas 4, 8, 9, 10 e 18. Prejudicadas à emenda 12 pela aprovação da emenda 07. A emenda 16 pela aprovação da emenda 03. A emenda 20 pela aprovação da 15. e a emenda 21 pelo subjetivo da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos, deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, em confiança a caneta do doutor Serginho que apresentou o substitutivo que eu não li, mas em confiança eu estou votando favoravelmente. Espero que ao lê-lo não me decepcione. Favorável. Está com prestígio, hein, Serginho? Está vendo? Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, não, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Ruas. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final de redação. senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao toque. Próximo projeto, 525, retirado a pedido do autor. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1650A, de 2012, de autoria da deputada Miriam Rios, que dispõe sobre a implantação de placas indicativas bilingües, em locais sobre administração estadual. Pareceres as emendas de plenário das comissões, de Constituição e Justiça, contrário, de turismo, contrário, de economia, indústria e comércio, contrário, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, contrário. Relatores, deputados Carlos Mink, Welbert Rezende, Renan Feirinha e Eliomar Coelho. Como todos os pareceres foram contrários, fica prejudicado as emendas de plenário. Em votação, o projeto assim, o projeto original, isso. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1268A, de 2019, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Felipe Soares e Marcos Miller, que dispõem sobre o aproveitamento de armas de fogos e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável. Relatores, deputados Marcio Pacheco e Coronel Salema. Em votação, a emenda de plenário comparecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação final. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 114, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da tomada de Monte Castelo. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Esse também está retirado de pauta. Eu acho que é de Canella. Não, telefone aqui, perdão. Projeto de lei número 3527, de 2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo Conceição de Embé, localizado na estrada de Lagoa de Cima, no município de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de cultura favorável, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com voto em separado, contrário do deputado Anderson Moraes. Relatores e deputados Chequim da Mangueira, Elomar Coelho, Giovanni Ratinho, e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira, retornem em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1129-2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que proíbe a produção, importação e a comercialização de filtros solares e outros produtos cosméticos e de higiene pessoal que contenham na fórmula as substâncias oxibenzona, benzofenona 3 e octinoxato, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com as emendas da CCJ, de defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ, e de economia, indústria e comércio contrário. Relatores, deputados Max Lemos, Jair Bittencourt, Flávio Serafine e Célia Jordão. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Cinco. Sr. Presidente, Rodrigo Bacelar, deputadas, deputados, venho aqui à tribuna para discutir o PL 1129 de 2019, já tem quatro anos, que veda produtos com uma determinada substância, que já está proibida em vários países, chamada oxibenzona ou benzofenona. Então, eu mandei até para o nosso grupo dos deputados uma explicação, mas obviamente nem todos viram. Que produtos tem essa substância? Basicamente, protetores solares e outros produtos. O que acontece com esse produto? Ele afeta a saúde das pessoas e também o meio ambiente. Ele é usado em filtros químicos e merece uma atenção especial. Vários países da comunidade europeia já substituíram. Na verdade, aqui no documento que eu mandei para todas as deputadas e deputados, mostram que tipo de protetores tem esse benzofenona número 3. Lembrando que as grandes multinacionais já sabem produzir os mesmos produtos sem essa substância. Então, o que acontece? Eles sendo proibidos lá, acabam, como não há nenhuma restrição aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, eles acabam desovando aqui os produtos que eles já substituíram lá nos países de origem. eu quero dizer para todas e para todos o seguinte, é possível fazer isso de forma responsável. Vou dar um exemplo concreto. Nós, há cerca de dois anos atrás, aprovamos uma lei que está em vigor e está sendo cumprida graças à comissão do cumpra-se. Vejo aqui o deputado Samuel, a deputada Célia e vários outros que estão na comissão do cumpra-se e nós retiramos as microesferas plásticas de xampus, condicionadores, etc. Essas microesferas plásticas são lançadas no esgoto, no rio, nos oceanos e os peixes, tartarugas, pássaros, ingerem achando que é plâncton e se contaminam. Então, nós tivemos uma reunião com várias multinacionais, uma audiência pública, e pediram prazo para essa substituição e foi concedido o prazo e elas realmente substituíram e nós fomos nas farmácias e em outros locais, junto com Defesa do Consumidor, com Inéia e os poucos produtos que ainda haviam com microesferas plásticas foram apreendidos e atualmente o Rio está livre disso e outros estados estão fazendo, deputado Jari, meu companheiro ecossocialista, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o Rio de Janeiro pode e deve ser pioneiro em leis, a gente tem a possibilidade de legislar sobre o meio ambiente, mas desde que tenha a base concreta, sabendo o mal que faz, que há substitutivos, que outros países já substituíram e o mercado não foi nada afetado, então a gente está defendendo a saúde e o meio ambiente e lutando por tecnologias mais limpas. Nesse material que eu mandei para vocês, eu explico, quer dizer, os nossos técnicos, o Américo, a Alba e vários outros químicos, biólogos, prepararam mostrando os lugares onde já foi proibido, inclusive em Fernando de Noronha, no Brasil, que é uma reserva, esse produto foi proibido, no México foi proibido, na Tailândia foi proibido, então eu acho que a gente tem que ter uma posição de vanguarda, com o risco, deputado Jari, da gente virar o receptáculo daquilo que é ruim, foi proibido lá, como aqui não é, eles desovam aqui, aquilo que comprovadamente faz mal para o meio ambiente e para a saúde. Então era essa discussão e esse esclarecimento que nós gostaríamos de dar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mink. Amorim, você vai conversar com o deputado Mink ou já... Deputado Rodrigo Amorim, vai seguir a questão de ordem. Eu estava conversando com o deputado Mink, deputado Mink, tem uma... Embora o projeto já tenha avançado na CCJ, a gente recebeu da liderança do MDB, da assinatura do deputado Rosenberg Reis, aqui uma eventual prejudicabilidade. Então vou fazer uma questão de ordem para ver se a gente volta para a CCJ, se vossa excelência você deferir, presidente? E aí eu vou me incumbir lá com o deputado Mink e a gente fazer a análise dos dois projetos e tentar fazer ali a solução. Então você autoriza aí? Autoriza. Fazer uma questão de ordem, então, presidente, para arremeter o projeto para a CCJ, com o compromisso de vossa excelência de trazê-lo a pauta tão logo. eventualmente a gente funde. Ok, obrigado. Deputada L, por favor. Oi, presidente, meu mandato foi muito demandado, queria falar sobre a questão de Paquetá rapidinho, que os moradores da ilha de Paquetá estão vivendo um cotidiano de carência de transportes públicos, poucas barcas disponíveis e mais de uma hora de barca para chegar no continente. Mas agora, os mais de 3 mil habitantes poderão ficar sem mais um serviço essencial, que é a agência bancária. O Itaú, o único banco na agência da ilha, anunciou que fechará o posto. E a Federa RJ, que é a federação que reúne seis sindicatos bancários no estado do Rio de Janeiro, Rio, Campos, Teresópolis, Petrópolis, Sul Fluminense e Niterói, denunciou que o banco está fechando agências em locais importantes do estado e isso está acabando com o atendimento dos clientes. Então, ao todo, o Itaú vai fechar oito agências bancárias, inclusive, a única em funcionamento na ilha de Paquetá, como alertou a Adriana Nalesso, presidente do Federa. Então, o Federa está levando a denúncia aos parlamentares e convocou um ato para o dia 5 de maio, amanhã, sexta-feira, às 10 horas, em Paquetá, na frente do posto, ressaltando que o banco faz campanhas de responsabilidade social, investe milhões de propaganda, mas, na prática, define estratégias sem preocupação com seus funcionários e com a população. Então, apesar do lucro, demite, fecha agências, reduz postos de trabalho e deixa a população sem atendimento. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Anuncio o projeto de lei número 405-2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645-6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da Assembleia de Deus de Saracuruna. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovada em primeira e retornem em segunda. Anuncio em discussão única indicação legislativa número 02-2023 de autoria da deputada Tia Ju, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um envio de mensagem disposta sobre a criação do Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual. Parecer da Comissão de Indicações e Legislativas favorável. relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Vai discutir, deputado Luiz Paulo. Obrigado, Luiz. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores parlamentares presentes em plenário. Solicitei a vossa excelência discutir uma indicação legislativa, porque achei extremamente pertinente fazer essa discussão. A indicação legislativa na nossa querida deputada Tia Ju, solicita ao governador do Estado que envia mensagem a essa Casa dispondo sobre a criação do Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual. Esta discussão, senhor presidente, vai remontar ao Congresso Nacional. Sabe, vem vossa excelência, que o Congresso Nacional alterou a Constituição Federal e permite que as emendas individuais no Congresso Nacional seja de caráter de cumprimento obrigatório por parte do Executivo Federal. No orçamento autorizativo, as emendas dos parlamentares são impositivas. Já é, por si só, uma grande contradição. Sou fiel defensor, deputada Tia Ju, que o orçamento público fosse determinativo e não autorizativo, porque todos os programas de trabalho ali inscritos teriam que ser cumpridos. Mas, na medida que o orçamento é autorizativo, por que que as emendas dos parlamentares têm que ser impositivas? O resultado disso no Congresso Nacional, deputada Hélida, não tem sido positivo. Ao contrário, cada vez mais o Parlamento se submete ao Poder Executivo na medida que este Poder Executivo cumpre, como determina a lei, as emendas impositivas. E, pior, muitas vezes sem nenhuma transparência. Ora, já foi discutido aqui na Assembleia trazer esse dispositivo para a Constituição do Estado. Não me parece uma decisão politicamente correta. Deputada Tia Ju, não está entrando nesse mérito diretamente, por derivada. Por quê? Porque aqui as emendas individuais continuam a ser autorizativas. E há um destaque no orçamento do montante das emendas. E o governo, como é autorizativa, libera aqueles que quiser e bem desejar. Aí alguém vai me dizer, bom, mas libera daqueles que são da base ou daqueles que, de alguma forma, tiveram, tem alguma influência perante o governo. Não estou falando deste governo, estou falando de qualquer governo. É verdade. mas eu particularmente prefiro jamais ter uma emenda minha acatada do que essa emenda ser moeda de troca. Então, se eu vou criar um fundo a partir dessas emendas, por via de consequência, essas emendas se tornarão impositivas. Então, eu tenho como premissa um dia e jamais conseguir fazer que o orçamento fosse determinativo. Ou então, que na LOA mexêssemos lá, em geral, é sempre o artigo quinto, que diz assim, o poder executivo está autorizado a remanejar o orçamento em até 20 pontos percentuais. você pega um orçamento de 100 bilhões, se pode remanejar 20%, pode remanejar 20 bilhões. Os investimentos nunca passam dos 5 bi, o que que acontece? Joga o orçamento de investimento fora e o governo faz o que quiser. E volto a dizer, não estou falando deste governo, estou falando de todos os governos. o que a gente devia conseguir é que o orçamento cumprisse todos os programas de trabalho, todos, sem exceção, porque o parlamento aprovou todos. E o governo pudesse remanejar 20% por programa de trabalho, porque aí o orçamento seria uma bíblia, mas com os programas de trabalho são estimativas, o governo pode estar errando para mais ou para menos. Então ele remaneja 20 para mais ou 20 para menos, mas cumpriria o orçamento inteiro e aí cumpriria inclusive as emendas dos parlamentares. Porque não me parece justo cumprir a dos parlamentares e as outras todas serem facultativas. Então eu quis discutir, senhora presidente, sei que a emenda é uma indicação legislativa, não vou pedir verificação de código, nada disso. É só para marcar o meu entendimento sobre esse tema. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para discutir, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, faço aqui uma, me dirijo a deputada, a autora da indicação, deputada Tia Ju, também ao deputado Luiz Paulo, que me antecedeu com uma fala muito pertinente. Em primeiro lugar, parabenizar a deputada Tia Ju, porque o tema é absolutamente meritório. quando a gente fala sobre a temática das emendas, e aí não estou me referindo só ao Parlamento Estadual, mas principalmente ao Parlamento Federal, a gente tem acompanhado que isso tem sido moeda de troca para manutenção de base dentro das casas legislativas. Não estou entrando nem na Seara, se isso é legítimo, republicano, enfim, não estou entrando nesse aspecto. Eu sei que muito se falou outrora das tais emendas secretas, mas na mudança de governo as emendas secretas se tornaram emendas oficiais. A gente está vendo nesse exato momento de uma certa conturbação no cenário nacional, no Congresso Nacional, as liberações repentinas de um volume demasiadamente excessivo, grande, substancial de emendas. mas a discussão não é nem essa, não quero me ater a essa discussão, a essa polêmica. O fato é que as emendas parlamentares são um importante instrumento de uma ferramenta de atividade parlamentar. O parlamentar é eleito por uma parcela da população para defender. Claro, o deputado é deputado de todos os 92 municípios, de todos os cidadãos fluminenses, mas, obviamente, cada deputado aqui defende uma região com mais ênfase, uma pauta, uma ideia com mais ênfase. E essa emenda seria uma emenda de aplicação direta naquilo que o parlamentar dialoga com o seu público, com o seu perfil, com as suas ideias. Então, é fato, na legislatura anterior, presidente, a gente discutiu algo aqui e implementou um modelo que ainda não é um modelo definitivo, porque é algo que, como disse o deputado Luiz Paulo, não é impositivo. Ele se torna uma mera deliberação do poder executivo a partir do momento que é autorizativo. E acabar de uma vez por todas com esse teatro que existe nas formatações do orçamento aqui na casa, inclusive. Quando chegar o momento das emendas de orçamento, muitos deputados vão apresentar, né, Jari, emendas de prioridade. Na verdade, isso serve para você fazer um card para a rede social dizendo, olha, eu apresentei como deputado a prioridade, no meu caso especial, para as forças de segurança. Aquilo mantém a minha fidelidade com aquela pauta, mas não tem aplicabilidade prática nenhuma, porque aquele recurso nunca vai ser destinado para aquele fim. Claro, é legítima qualquer deputado falar, dialogar com sua base, mas aquilo não tem aplicação alguma. Eu, também, tendo a me filiar aqui à leitura do deputado Luiz Paulo, talvez não seja dessa forma colocada na indicação, mas a indicação já se mostra para um papel fundamental que é trazer essa discussão. Então, eu não sei se essa é a solução, mas, de repente, propor aqui ao presidente, se a gente faz um esforço coletivo de algumas comissões da casa, a gente pode utilizar a CCJ com comissão de orçamento, com outras comissões, para a gente tentar chegar a um consenso aqui de como fazer com que essas emendas se tornem efetivas. E eu tenho algumas sugestões de ordem simples. A primeira delas é em relação ao próprio duodécimo da casa. A Lerge tem tido a cultura de economizar uma verdadeira fortuna fruto da economia, da austeridade, isso aconteceu na última legislatura, mas que acabou virando uma manchete de jornal. Olha, a Lerge economizou 500 milhões de reais, devolveu para o orçamento e sabe-se lá o que foi feito com esses 500 milhões de reais. Talvez uma destinação de 2, 3 milhões, seja lá qual o valor por cada deputado, se a gente estiver falando de 3 milhões de reais, são 70 deputados, 210 milhões que não gera nenhum, não atrapalha absolutamente nada o andamento da administração da casa, mas impõe aos nossos mandatos 3 milhões de reais para aplicação nas pautas temáticas de cada um. Esse pode ser um caminho. O outro caminho, já lhe dou a parte, deputada Tiaju, é só que eu defendo também, a gente vai enfrentar isso dentro em breve, que é uma questão dos fundos setoriais, os fundos temáticos que estão vinculados à receita do Estado. Eu tenho uma crítica pessoal quanto a isso, porque é uma forma que o parlamento veio ao longo do tempo segurando, ceifando, limitando o poder discricionário do chefe do poder executivo, como bem disse o deputado Luiz Paulo, seja ele qual for. Se alguém quer determinar como fará ou em que aplicará ou qual será a política pública prioritária, dispute eleição para governo do Estado, vença a eleição e aplique nas suas pautas prioritárias. Agora, não resta dúvida que o parlamento tem a missão de elaborar o orçamento que seja um orçamento aplicável e execuível. Então, para concluir, deputado, a ideia, a gente vai discutir isso agora, é a desindexação de alguns fundos, desvinculação de alguns fundos temáticos. Em algum momento, a gente vai ter que se deparar aqui, cada um de nós tem uma prioridade em uma determinada pauta. Eu faço muito a pauta da segurança, mas a gente vai ter que discutir a questão do FIES, é fato, do FISED, isso é fato. Ontem discutimos aqui a questão da habitação, tem um fundo da habitação. Essa desvinculação vai ter que ser discutida em algum momento e dizem os especialistas em orçamento, eu tenho participado em algumas reuniões, que isso poderá gerar uma economia da ordem de 4 bilhões a 5 bilhões de reais de imediato para o Estado. Ora, desses 5 bilhões, não é possível que a gente não consiga reservar 210 milhões de reais para aplicação direta dos parlamentares, que são a verdadeira expressão da vontade das ruas, porque as ruas, os temas, os grupos, as organizações falam conosco que estamos na ponta. Então, desculpa me alongar, mas independente da vertente ideológica, eu considero que seja algo que a gente possa se debruçar junto em defesa do Parlamento dos nossos mandatos, dar uma parte para a deputada Tia Ju, para o deputado Yuri também. Presidente, agradecer a presidência que autoriza e o deputado que está discutindo no momento, trazer aqui que essa indicação legislativa, como todos os projetos de leis que vêm de proposta dos mandatos dos deputados ou de construções a partir de CPIs, de comissões, são propostas. A intenção, o objetivo é provocar a discussão e o debate para encontrar o melhor modelo. A gente precisa resolver esse problema. Eu trago aqui, deputados e deputadas, estados menores, estados maiores, estados de tamanho médio que todos têm emendas parlamentares, impositivas e que nós, enquanto Estado do Rio de Janeiro, um segundo maior da capital, passamos, às vezes, vergonha e vexame em alguns encontros nacionais porque ninguém acredita que o Estado do Rio de Janeiro, os parlamentares, não têm emendas que eles possam fazer e indicar para as políticas públicas a partir das discussões, dos debates, dos movimentos que fazem parte. Então, eu acho que já passou da hora do Estado do Rio de Janeiro sair dessa desqualificação, porque isso é uma desqualificação, nós já temos um poder muito pequeno de legislar, nós que somos deputados estaduais, que é uma outra discussão que a gente vai entrar até via o NALI, União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. Os parlamentos estaduais precisam começar a ser respeitados no nosso Estado, porque a gente acaba sendo lembrado pelos demais entes da Federação só no período eleitoral, porque a gente vira um cabo eleitoral de luxo perfeitíssimo. Então, até já aqui me antecipando, convidando os nossos unalianos e os não unalianos que são os filiados ao NALI, o nosso decano Luiz Paulo, que é o mais antigo unaliano desta casa e a gente tem que refrisar, isso é o mais antigo desta casa, o mais novo é o Iuri do Pissol, mas também faz parte da Unali, porque são debates que a gente traz na Unali. E dia 18 do próximo mês, esta casa, a partir da nossa presidência, está trazendo a reunião de diretoria da Unali para o Rio de Janeiro. Vai ser feita aqui no Estado do Rio, abrindo para todos os nobres, deputados e deputadas desta casa participar da reunião de diretoria. E um dos temas são os poucos estados, inclusive o Rio de Janeiro, que ainda não tem emenda parlamentar. Então, está posta, está posta aí a proposta do debate, da discussão e está na hora da gente sair desse vexame. Perfeito. Presidente, me permite? Ah, vai discutir. Deputado de hoje. Só terminar fazendo um encaminhamento, já que a discussão se ganhou proporções boas, salutares, talvez um grupo de trabalho, algo, sem muita formalidade, mas que a gente possa, em conjunto, tentar formatar, chegar a uma solução aqui, porque é algo de interesse do Parlamento Fluminense. Se V. Exª é definida dessa forma, que a gente monte um grupo de trabalho para discutir o tema. Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma adenda até na fala de V. Exª, deputado Rodrigo Morim, salientando, presidente, que quem está na ponta são os parlamentares. Eu sou um parlamentar que roda o Estado todo, de Varresaia a capital. Eu conheço a realidade dos municípios. Eu tenho hoje total prerrogativa de fazer uma indicação impositiva, de acordo com a demanda de cada município. Eu chego em Varresaia, a demanda principal é a reforma do Poço de Saúde. Quem dera, se eu pudesse, deputado o Antônio de Paula Paz, investir 150 mil, 200 mil da minha emenda impositiva. Eu chego em outra cidade, vamos construir uma quadra de esporte. E por que não? É uma vergonha nós não termos essa liberdade. Os federais têm as emendas impositivas. E nós temos que ter, nós temos que ter. Até porque, deputado Rodrigo Morim, eu conheço muitos secretários de Estado que são secretários de gabinete. Não rodam as ruas, não rodam as cidades, não estão pisando no chão da fábrica como nós pisamos. Então, nós sabemos a realidade, nós podemos trazer para cá o problema de cada município e fiscalizar toda essa verba que é uma prerrogativa nossa. Nós vamos enviar as emendas, deputado Felipe Há, e vamos fiscalizar. Por que, pô? O secretário fica no ar-condicionado, na salinha, não sabe a realidade. Nós vamos estar até ajudando o nosso governador Cláudio Castro a investir o dinheiro de forma correta. Muito obrigado. E terminando, presidente, o deputado Paul Bell, ele foi precursor de uma iniciativa que eu sou signatário da criação de uma comissão especial para acompanhar os repasses do orçamento estadual para municípios. Porque o deputado estadual muitas vezes é ceifado de fazer a fiscalização no âmbito municipal, mas tem dinheiro nosso ali, do nosso orçamento. Repasse, sobretudo, da saúde que vai para os municípios e a gente não sabe para onde está sendo aplicado de fato. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Rodrigo. E, presidente, mais uma vez pegou na fala do nobre deputado Rodrigo Amorim, eu escuto muitos prefeitos dando-nos como desculpa que o governo do estado não investe. Eu vou fazer levantamento. Eu vejo milhões que o governador Cláudio Castro investe no município e chegam lá, eles placam, tapam até o nome do nome do governo do estado. Dizem que o governador não envia o recurso. Isso é um absurdo. Então, por isso que eu propus junto com o Rodrigo Amorim e outros deputados essa comissão especial para acompanharmos a verba enviada do estado aos municípios e pedir, vossa excelência, uma salinidade na publicação dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Felipe Pobel. Para discutir, deputado Yuri. Presidente, eu queria valorizar o nível da discussão que a gente está fazendo aqui nessa casa sobre isso, parabenizando a deputada Tia Ju pela proposição, já dizer que vou votar em conjunto. Pelo seguinte fato, a gente vive aqui no Brasil uma injustiça no Pacto Federativo. Os municípios são os maiores prejudicados, recebem pouco dos tributos que são cobrados dos cidadãos e cidadãs, ficam dependentes de transferências e de programas federais e estaduais. E existe o outro aspecto do Pacto Federativo no Poder Legislativo. A nível federal, a gente tem a bicameralidade, que é o Senado representando os estados e a Câmara Federal representando o povo. A nível estadual, nós não temos uma representação direta dos municípios. A gente tem a Assembleia, que obviamente tem essa representatividade conjunta e coletiva, mas não necessariamente a gente tem aqui um deputado por cidade. E aí, como foi colocado pelos nossos pares aqui, nós somos o braço do âmbito estadual mais próximo da população. Vossa Excelência é um deputado interior, eu sou um deputado interior, mas nós somos minoria, inclusive, nesse parlamento. No geral, os parlamentares são do conjunto da região metropolitana e, principalmente, aqui do Grande Rio. Isso quer dizer por quê? Porque é onde está o grande contingente populacional. Mas isso coloca que o problema de Resende é menor do que o problema de Niterói? Isso quer dizer que o problema de Três Rios é menor do que o problema da capital? Não. Então, se a gente conseguisse criar, seja pela proposta do Fundo de Recursos, seja com uma cotização dos recursos da própria Assembleia nesse fundo, alguma perspectiva de emenda parlamentar, a gente iria encurtar as soluções para os problemas que a gente tem nas nossas cidades. Então, defendo com afinco a proposição da Tia Ju. acho que essa casa tem condições técnicas, políticas e de diálogo para construir, de fato, essa alternativa e a gente poder dar voz ao Parlamento. E aí, por fim mesmo, eu quero lembrar que a gente tem política de Estado, tem política de governo e tem atuação parlamentar. Uma coisa não se sobrepõe à outra. Se existem alguns fundos vinculados, e aí eu concordo que tem uma discussão pormenorizada sobre cada um, mas, num geral, é porque eles são importantes para que a gente construa uma política de Estado. Como eu vou ter um plano decenal de educação, um plano decenal de meio ambiente, se numa sistemática de política pública eu não garanto um fundo que subsidie os programas e os projetos que estão colocados ali? Não tem como. Tem que ter um fundo vinculado, uma questão de arrecadação tributária destinada específica. Agora, existe também a legitimidade discricionária do governador do Estado, com a ajuda do Parlamento, de pensar um recorte de quatro anos. Está aí o PPA, a LDO e a LOA. Tudo bem, uma coisa não se sobrepõe à outra. E a gente também, enquanto Parlamento, tem um percentual para poder indicar ações específicas nas nossas cidades, também não se sobrepõe nem à política de Estado, nem à política de governo. Isso é o amadurecimento da democracia. Quando a gente olha os Estados, mesmo liberais, da democracia moderna, aí temos que espelhar, principalmente na Europa, alguma coisa aqui na América do Sul, a gente percebe que essa é a evolução. E é algo muito natural numa Constituição como a nossa, que ainda é jovem, tem aí, vai fazer trinta e poucos anos, e que precisa de aperfeiçoamento das suas esferas políticas. Então, me coloco aqui favorável a gente ter essa discussão e, como primeiro gesto, aprovar a indicação legislativa da Tia Ju. Muito obrigado e força aos municípios, viva o municipalismo. Obrigado, presidente, para discutir. Primeiro, acho que os argumentos todos que foram usados são relativamente importantes e eu queria, na verdade, entender essa indicação legislativa como um manifesto pró essa questão. Por quê? Porque, por mais que a gente discuta aqui, aprove, essa indicação legislativa vai ser uma prerrogativa que vai para o governo do Estado, quando, na verdade, nós deveríamos, aqui na casa, fazer um debate que passe por uma comissão de trabalho, que passe por uma comissão especial ou por qualquer outra formatação para que a gente possa avançar em relação a isso. É notório que todos os parlamentares são agentes públicos que estão na ponta, que olham, que observam, que trazem contribuições do ponto de vista da democracia. Quanto mais representativo, quanto mais plural for a discussão, melhor e maior será a representação. Então, nesse sentido, fica aqui o nosso voto, sim, mas com uma indicação, Tia Ju, que é a de que a gente possa vir, nesse parlamento, construir, a partir de um colégio de líderes, um grupo de trabalho a princípio informal, mas que ganhe uma formalidade, para que a gente possa estar atuando em cima desse tema. E aí o formato pode ser um formato para, diretamente, na relação com o Executivo, mas também pode ser, conforme aqui alguns colegas colocaram, utilizando as verbas que sobram dessa casa também. Eu acho que a gente tem que ter essa dimensão e entendo que essa indicação legislativa é uma indicação legislativa para que a gente possa avançar. Muito obrigado e parabéns, Tia Ju, pela sua indicação. Obrigada. Para discutir, deputada Dani Bal. Muito brevemente, presidenta, só para elogiar a iniciativa de Vossa Excelência de apresentar um tema tão importante para a apreciação do plenário dessa casa. E a senhora que tem total propriedade, porque participa de uma articulação de deputadas e deputadas estaduais, trocávamos agora há pouco, inclusive, sobre as dificuldades de imprimir celeridade ao trabalho das deputadas e deputadas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas só para ressaltar um dos aspectos, acho que diversos deputados de diferentes matizes ideológicas e orientações políticas fizeram colocações muito pertinentes e me preocupa particularmente a questão da efetivação da pluralidade que expressa o parlamento. O parlamento é o quê, senão a expressão dessa pluralidade e da congregação de diversas necessidades? Quando o executivo que tem por óbvio, constitucionalmente, a prerrogativa de executar o orçamento e a política pública é eleito, ele é incontestavelmente a materialização de um debate programático que venceu as eleições. Mas as constituições de as repúblicas elas se congregam a partir da participação de diversos outros grupos sociais ainda que tenham perdido em determinado momento o debate para a composição do executivo e para o direcionamento e discricionamento da política pública. E por isso é importante que existam os contrapoderes e o parlamento. o parlamento é o espaço para a convivência, a participação e a garantia daquele programa ou daqueles programas ou daquelas áreas que expressam grupos minoritários que não estão contemplados dentro do programa que por hora ganhou o executivo. É por isso, dentre tantas outras questões técnicas que foram levantadas aqui, questões que interpelam o orçamento, que é importante que nós possamos ter algum grau de autonomia para garantir que todos os grupos, as regiões e as diversas realidades que compõem, no caso específico aqui, o Estado do Rio de Janeiro possam ser contempladas no sentido de terem a constância do seu investimento e da política pública que lhes atende assegurada. Parabéns, Chiaju. Queria dizer que a bancada do PCdoB, então, votará favorável à sua indicação e espero que o debate prospere e que nós aqui, talvez na forma do Colégio de Líderes ou, enfim, da maneira que for melhor, possamos dar um caminhamento para que tão logo vejamos a autonomia do Parlamento Fluminense ser efetivada, o que expressará, certamente, uma maior pluralidade de opiniões, de espaços, de atendimentos. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação... Presidente... É, só terminar de cantar aqui, deputada Érica. Em votação, os senhores que aprovam para o mandato como estão, aprovado vai a publicação. Presidente... Deputado... Desculpa, desculpa, deputada Érica. A deputada Érica pediu pela ordem com brevidade logo depois o deputado Rúdor de Ocuri. Coisa rápida, presidenta, que agora que a pauta da vacinação está voltando, da mídia, com muita força, e o governo lançou uma campanha do Zé Gotinha sobre a importância de manter o seu calendário de vacinas atualizado, ao viajar, inclusive, para o exterior, eu gostaria de lembrar de um projeto importante da minha autoria relacionada a esse tema. Eu protocolei o projeto número 869-2023, que cria o Dia Estadual da Vacinação, inspirada na importância da ciência e da imunização para a saúde coletiva dos cidadãos do Rio de Janeiro. O UPL tem o objetivo de promover essa importância da imunização, do controle de epidemias, da prevenção de doenças e da conscientização de manter em dia as vacinas para toda a população nos mais distintos períodos da vida, desde a infância. e nós sabemos que nos últimos anos a gente sofreu demais com uma política anti-vacina, através de diversas fake news, do negacionismo, que fez os níveis de imunização atingirem taxas preocupantes em todo o país, Tia Ju. E segundo dados do Unicef, a taxa de vacinação infantil caiu cerca de 22% nos últimos anos, ou seja, o problema não atinge só a imunização contra a Covid-19, a gente tem um problema de saúde pública aqui no estado do Rio, com risco de ressurgimento de doenças que já haviam sido erradicadas, como a poliomielite, por exemplo. E eu aproveito nesse momento para lembrar desse projeto e chamar a atenção para a sua importância, lembrando que a saúde pública é de interesse de todos e que a ciência salva vidas. Obrigada, presidente. Lembrando, aproveitando a fala de vossa excelência, que essa casa está dando a sua grande contribuição imunizando todos que procurarem aqui na galeria, logo ali na entrada, a casa está oferecendo a imunização contra a gripe e influenza e também a nova vacina da Covid-19. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parabenizar a vossa excelência pela aprovação da indicação legislativa e aproveitar para corroborar aqui uma sugestão que fiz ainda na presidência do nosso presidente Bacelar, mas agora mais oportuno ainda com vossa excelência presidindo a sessão. Me dirige ao deputado Luiz Paulo, deputado professor José Mar, deputado Yuri, deputado Paul Bel, que discutiu a matéria também, deputado Luiz Paulo, da gente eventualmente criar um grupo de trabalho com os colegas que já discutiram a matéria agora, pode ser no âmbito da CCJ, porque é o local que já começa qualquer proposição, e a gente apresentar com a condução lá de vossa excelência, que é a autora da indicação, para que a gente chegue a uma conclusão de que caminho adotar e faça a proposição parlamentar pela comissão e traz a plenário. Da mesma maneira que decidimos outras questões pertinentes na casa, se a gente pode criar um grupo, não precisa de indicação de liderança, um grupo de trabalho apenas, uma tarde de trabalho, para que a gente faça isso, leva a próxima sessão da CCJ, a gente formata no modelo de proposta legislativa e submete a plenário. Com a excelência autorizada, deputado Luiz Paulo, a gente caminha dessa forma. Me dá um pela ordem. Lógico. Lúiz Paulo. Exatamente. A emenda constitucional número 75 de 19 foi aprovada. Ela alterou os artigos 219 e 210 da Constituição Estadual para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária. E lá, e ela é uma cópia da emenda constitucional federal com algumas modificações. E no parágrafo 9 do artigo 10, do artigo 210, diz o seguinte, as emendas individuais e de bancada de parlamentares por regiões de governo ao projeto de lei orçamentária serão de 0,37% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, das quais serão, no mínimo 30% destinada para o serviço da saúde e no mínimo 30% para a educação. Então, dos 0,37% da receita corrente 30% para a saúde e 30% para a educação. E, evidentemente, os outros 40% livre. E lá, no finalzinho, faz alusão ao regime, né? É. O artigo 3º, esta emenda constitucional entre vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício subsequente, financeiro subsequente, ao término do regime de recuperação fiscal. Então, de um, senhora presidente, de um, apesar da minha discordância, de um, eu não verifico que isso tem alguma coisa a ver com o regime, que é a gestão do orçamento, não é criando despesa extraordinária, está dentro do orçamento. E, de dois, se há uma emenda constitucional, pode, tanto o executivo, principalmente o executivo, seria o bom que fosse o executivo, pode regulamentá-la. E, também, pode-se discutir dentro da sua premissa que, no meu ponto de vista, e vou dizer, não sou afavorável, mas, no meu ponto de vista, o artigo 3º da emenda constitucional também poderia vir a ser modificado. Porque, volto a dizer, em 19, vigia o regime de 17. E o orçamento, você não está criando, além do orçamento, as emendas. As emendas estão dando o orçamento proposto. E o orçamento proposto prevê-se que seja equilibrado, receita e despesa esteja empatando. É só para ajudar aí a discussão. Já que a V. Exª fez uma parte, eu faço uma sugestão em caminho aqui. A V. Exª, eu trabalhei com um colombiano que dizia que o brasileiro tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Para que nós não sejamos enquadrados nessa máxima, vou fazer aqui uma sugestão para que, no próximo dia 18, quarta-feira, às 10 horas da manhã, antes do início da CCJ, que a gente faça uma reunião desse grupo. e aí decida o caminho a ser adotado e apresente em conjunto essa legislação complementar e submeta a plenária imediatamente. Dia 18, quarta-feira. É quinta-feira. É quinta, não. É quarta-feira. Porque é a reunião da Unale, da diretoria, que será aqui no Rio de Janeiro e cediano para todo o Brasil. Então, no dia 17, quarta-feira. Dia 17, quarta-feira. Eu sei por causa da reunião da Unale. Então, no dia 17, então pronto, dia 17, quarta-feira, que aí, Vossa Excelência, já leva para a Unale, que eu sei que foi objeto de discussão, o que foi deliberado aqui no nosso aqui. Então, deputado Luiz Paulo, dia 17, antes da reunião da Unale, a gente fazer na quarta-feira, uma hora antes da sessão da CCJ, se tiver que adentrar um pouco a dia dentro, mas faz essa discussão e depois faz a proposição conjunto, que dá força ou a comissão ou todos os colegas apresentarem em consenso, eu acho que dá força à medida. Nós temos... É, do grupo de trabalho das emendas. Pode criar aqui agora a autora da indicação, a deputada Tia Ju, que grupo de trabalho ele te dá o nome? Vossa Excelência vai... A Força do Parlamento. Força do... Grupo de Trabalho é a Força do Parlamento. Excelente. Do orçamento transparente. Democrático. Eu acho excelente, como eu disse, já é um tema nacional, até discutido na Unale, de alguns estados, poucos estados, se não me falha a memória, que eu faço parte dessa diretoria da Unale, são quatro estados que não têm emenda. Os demais estados da União todos têm. Eu digo para vocês, o menor dos estados, eu não gosto de dizer que não há para mim, em dimensão pode haver menor ou maior, mas em importância para a União, eu acho que todos são do mesmo tamanho, porque todos têm habitantes e de nacionalidade brasileira. nós temos estados com menor população que a emenda impositiva dos deputados é de cinco milhões e o Rio de Janeiro de zero. Então, está aqui o convite para quem se interessar da proposta. embaixatriz da Unale no Rio de Janeiro pode levar a comunicação que foi instituída o grupo de trabalho da força do parlamento do Rio de Janeiro. Então, parabéns, deputado Tiaju. Para discutir aqui brevemente também, deputado presidente Tiaju, primeiro, parabenizar, saudar o mérito da proposta de vossa excelência, que eu não tenho dúvida que engrandece esse parlamento. Aliás, de vossa excelência o deputado Pedro Brazão, que eu não sei se se encontra, mas que foi a sua vanguarda de iniciativa que fez a gente discutir esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Quando a PEC da Emenda Impositiva a nível estadual foi apresentada, a gente tinha uma perspectiva para lembrar aos nobres companheiros para que não parecesse que na legislatura passada a gente ia fazer uma aprovação para dentro da legislatura ter algum tipo de benefício, seja ele eleitoral, ou político de qualquer sorte que começaria nessa legislatura. Nessa legislatura. Daí, por ato seguinte, por então orientação da antiga presidência da Casa, foi estabelecida uma emenda, uma discussão para que isso só seja formulado após o regime de recuperação fiscal, que com certeza tiveram suas circunstâncias e motivos razoavelmente adequados naquele momento onde se discutia a manutenção do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro por mais de dez anos. Mas hoje, essa Casa sente a necessidade desse empoderamento, e sim um bom empoderamento, deputado Jari. Conseguir qualquer coisa sendo um parlamentar, é claro que na nossa atividade legiferante de fiscalização, a gente tem plena autonomia. Mas, como disse o deputado Iuri, a necessidade da gente representar grupos, locais, municípios, comunidades, praças, escolas, hospitais, existe. E para conseguir, às vezes, uma coisa simples no Executivo com algum secretário, dá o mesmo trabalho do que coisas maiores. A reforma de um hospital dá o mesmo trabalho que licitar uma ambulância. Quando a gente traz a possibilidade dessa Casa internamente discutir no âmbito da lei orçamentária anual, a possibilidade do parlamentar indicar essas emendas, a gente dá a possibilidade de dar as coisas simples, um tratamento celere, como tem que ser. E aí é fundamental que a gente une esses esforços na Casa. Eu fico muito feliz, deputado Iuri, que essa seja um termo de consenso na Casa. O que podia ter sido discutido anteriormente, questão da alíquota para a saúde, para a educação, já foi feito. Isso é matéria ultrapassada. Agora, o que a gente tem que lutar para estabelecer é que haja, a partir do orçamento do ano que vem, já algum nível de impositividade nas emendas parlamentares na LOA, para que justamente as bases de cada parlamentar aqui, as pessoas que nos confiaram o mandato, possam efetivamente receber uma resposta célere do Poder Executivo através dos nossos mandatos. Então, parabéns, Chiaju, eu, pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, haja visto que a gente necessariamente teria que alterar uma emenda constitucional com relação ao prazo do regime de recuperação fiscal, perdão, da vigência dessa PEC do deputado Brazão para antes da recuperação fiscal. Eu gostaria também muito de pedir ao deputado Rodrigo Amorim que a Comissão de Constituição e Vetos fosse convocada para a gente discutir esse grupo em conjunto, que eu acho que é fundamental e parabenizo também a iniciativa do deputado Amorim pela iniciativa e também a cabativa que está tendo na CCJ, simulando entendimento, cristalizando as decisões da importante, mais importante comissão dessa casa. Obrigado, deputado Chiaju. Antes de abrir a fala para o deputado Mink, eu queria aqui já externar a minha alegria de ver o consenso do debate de todo o parlamento. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar que nós aprovamos essa indicação legislativa e abrir a contoria para os deputados e deputadas que se interessar. Deputado Carlos Mink já levantou a mão, com certeza, deputada Dani Balbi, deputado Rodrigo Amorim, deputado Samuel Malafaia, deputado Ottoni de Paula Pai, deputado Professor Josimar, deputado Jairi, deputada Élica, deputado Doutor Serginho, deputado Cláudio Caiado, deputado Felipe Pobel, deputado Fred Pacheco, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Anderson Moraes, já falei o deputado, não, já falei? Deputada Marta Rocha, o deputado Márcio Glauberto, deputado Tandi, deputado Munir Neto, deputado Galhaço, deputado Célia Jordão, também levantou a mão, deputado Renato Gozolino, deputado Dionísio Lins, deputado Yuri, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, levantou a mão, não? Não, deputado Luiz Paulo só vai integrar o grupo de trabalho. Eu fico feliz. Deputado Ottoni de Paula, mais algum deputado e deputada? Ele me cedeu a fala antes dele. Deputado Ottoni de Paula Pai. Sim. Presidente, eu estou feliz que isso está unindo a esquerda, a direita. Que beleza. O centro. Agora, não poderia faltar nessa comissão o deputado Mink, Carlos Mink, porque ele é culpado disso. É. Ele foi constituinte aqui no Estado do Rio de Janeiro, não é? E ele disse as dificuldades que sempre teve para essa pauta. Mink, você está no lugar certo, na comissão certa, e, por favor, tire aquele até que para que a gente possa, para que o parlamento possa sorrir. E me parece que, havendo isso, isso sendo aprovado, pelo amor de Deus, que não seja para a próxima legislatura, não. Ano que vem. Para o ano que vem, inclusive, vai acabar o meu sofrimento. É. Que não vou depender do, da emenda parlamentar do meu filho, deputado federal. E, deputado Ottonio de Paula, fica livre de ser exclusivamente o cabo eleitoral do seu filho. Deputado Carlos Mink, logo depois, o deputado Galhaços. O deputado Ottonio pediu para eu ceder a palavra para ele, para ele dizer que eu quero culpado, que eu quero culpado. Na verdade, eu fui constituinte, eu fui constituinte estadual, mas na Constituição estadual não tem nada que permita ou impeça. Ao longo desses muitos anos, mais de 30, sempre os deputados tentaram fazer isso, mas não com a força que está sendo agora. agora vai, vai acontecer com essa união de todos. O que que acontecia das outras vezes? Nenhum deputado era contra. Quem vai ser contra você poder executar uma emenda de acordo com o programa que você foi eleito? Ninguém. O que que acontecia? Os governos, todos os governadores, nem vou citar, dez governadores, o que que eles diziam? Não, tudo bem. E tinha umas cláusulas que eram essas que eu estava explicando para o deputado Ottoni, que era, claro, desde que, sempre e quando, logo que possível, isso significava zero. Nunca. Desde nunca. Então, o que a gente tem que fazer, aprendendo com essas histórias do passado, é fazer isso, Tia Ju, conforme a Vossa Excelência aprovou nessa emenda que agora, essa indicação que nós todos generosamente nos associamos e com a comissão que o deputado Rodrigo Amorim está criando, também com o apoio de nós todos, é definir claramente de forma impositiva, definindo qual é a fonte disso. Aliás, eu estava conversando com o deputado Amorim, ele deu uma ideia que eu acho muito boa. Todo ano, a Assembleia devolve para o cofre estadual 400 milhões, 500 milhões, etc. Disso aí, um pouquinho, a gente ajudava uma universidade, a questão da Covid, etc. Mas isso que ele falou, acabou de falar aqui, o deputado Amorim, eu acho essa ideia muito boa. A gente define que, do orçamento da Assembleia, tirando os gastos e tirando essas questões especiais, que a gente ajuda, por exemplo, o município que teve inundação, que o resto será aplicado pelos deputados de forma equânime, que cada deputado, que nem no Brasília, cada deputado tem a mesma cota que o outro, ninguém é mais, ninguém é menos. E, Tia Ju, de acordo com as rubricas que tem no governo, que a gente não vai inventar nada que não exista no orçamento, porque o governador vai falar com os... Não, ele vai dizer se é um orçamento paralelo. Não é. cada deputado tem que ir lá no orçamento aprovado e dizer, olha, programa tal, número tal, eu quero acrescentar tanto para tal município fazer uma escola técnica, ou fazer um posto de saúde, ou ampliar o segurança presente, por exemplo. Então, tem que dizer qual é a fonte, como é dividido entre os deputados e de que forma isso se articula com o orçamento aprovado para ficar claro que a gente não está inventando o orçamento paralelo. Apenas estamos exercendo o nosso mandato, representando os nossos eleitores, dentro da linha que o governo apresentou e que foi aprovado, mas exercendo essa capacidade, como em Brasília já se faz. Então, nós temos, Tia Ju, aproveitando a vossa excelente iniciativa e a excelente ideia do Rodrigo Amorim de criar essa comissão, a gente tem que aprender com as pernadas que a gente levou no passado e fazer de um jeito tal, deputado Ottoni, que a gente não leve outra pernada e que fique muito claro o que eu estou dizendo. Da onde vem, como é dividido, aonde se aplica, seguindo o orçamento. Aí vai dar certo, ano que vem as nossas emendas vão funcionar. Deputado Carlos Domingues, como a proposta veio de uma baiana, em matéria de pernada entendo eu que é a capoeira. capoeira. Então, ninguém me dará pernada. Beleza, Tia Ju, parabéns. Boa, presidente, Tia Ju, estou aqui só para te agradecer porque eu sou novo na casa, estou aprendendo cada dia mais e era uma coisa que na campanha muita gente, inclusive o nosso eleitor, cobrava, quando chega lá vai ter a emenda, você vai ter que ajudar a gente. E aí, quando cheguei aqui, sumiu. Então, realmente, devem falar, ô galhaço, o que aconteceu? Então, são situações que geram, às vezes, até um constrangimento com o nosso eleitor, além de exaltar também a independência de cada deputado, de estar gerindo esse fundo de acordo com a demanda que ele foi eleito para aquilo, o que ele se propôs a ajudar e também deixar claro que sou muito a favor de uma prestação de contas, caso essa emenda venha a... está disponível para a gente, para que ela também tenha uma prestação de contas do que o deputado está fazendo, para onde está indo, de fato, qual é a entidade que está recebendo, porque eu sei que lá em Brasília tem muito caso, principalmente com uma turma que a gente já conhece, que as emendas chegam e somem, vão para ONGs, não é, Luiz Amel? Vão para várias coisas que somem. Então, a gente quer fazer uma emenda muito transparente, começar de um jeito certo para que o eleitor, a emenda, chegue de fato à população. Então, muito obrigado, Tia Ju, porque, está vendo aí, galera? A gente está lutando por isso aqui, Tia Ju, muito obrigado, mais uma vez, porque realmente era difícil explicar para o nosso eleitor que a emenda no Rio não existia. Obrigado. E é de forma, é vergonhoso a gente não ter uma resposta para dar para a nossa, para os eleitores, né, a parcela da sociedade, até eleitores de outros deputados, mas uma necessidade que a gente viu ali de se unir, de ajudar, de fazer, que é o nosso papel, mas a gente não consegue fazer isso porque não tem uma emenda. deputado Jairi. Tia Ju, só para registrar, se encontra presente aqui no plenário nosso amigo vereador, doutor Rodrigo Furtado, da minha querida e amada cidade de Volta Redonda. Seja muito bem-vindo, vereador, já estivemos aí em alguns espaços comuns. Anuncio, indicação legislativa número 15 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio e a adoção das medidas necessárias para a implantação do programa estadual de dignidade menstrual no território do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Renata Souza, autora da proposta de indicação legislativa. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, essa indicação legislativa justamente para que o governo possa dar encaminhamento ao programa estadual de combate à pobreza menstrual é um debate muito importante, já que a gente tem aí meninas pobres que não vão à aula justamente porque não tem condições de comprar um absorvente íntimo. E a gente também tem um debate, deputada Tia Ju, que no Brasil estima-se que 26% da população feminina não tem acesso a produtos de higiene. Só para vocês terem uma ideia, no mundo, esse percentual cai para cerca de 12,5%. Ou seja, o Brasil hoje é o epicentro do mundo da pobreza menstrual, daquilo que é dignidade de qualquer mulher. a gente precisa também ressaltar que há pesquisas da ONU, por exemplo, que estima que 10% das meninas percam aulas no período menstrual, justamente porque não tem condições de ir às aulas e no momento em que aquilo que é mais necessário e importante, num momento tão delicado para essas meninas, mulheres, que é exatamente ter a possibilidade de estar respaldada e assegurada. Aqui nessa casa, a gente, inclusive, já votou projetos com relação à tentativa de incluir na cesta básica o absorvente íntimo. Esse é um debate que vem sendo levantado pelas mulheres de axé do Brasil, justamente, que tem uma relação muito direta com as meninas, mulheres mais empobrecidas desse país. Então, no estado do Rio de Janeiro, a gente já legislou sobre isso e a gente quer avançar. Por isso, então, essa indicação legislativa para que o governador possa também trazer uma expectativa e uma reflexão sobre esse tema. Dou a parte ao deputado Carlos Mink. Concedo. Intrépida deputada Renata Souza. O meu a parte aqui é para dizer que eu apoio completamente, voto favorável, acho que esse é um tema que interessa às mulheres e aos homens solidários e que vossa excelência lembrou bem o projeto, se não me engano, de vossa excelência, deputada Dani também, veio aqui. Na época, havia uma resistência e eu pedi a palavra para dizer que se os homens menstruassem, isso já teria sido aprovado há muito tempo. E eu lembro que em Brasília houve um veto do então presidente Bolsonaro, um projeto dessa altura, veto esse que foi derrubado. Foi derrubado. Então, vossa excelência está coberta de razão que essa indicação aprovada vá adiante, aliás, e com isso encerro para não ocupar seu tempo, mas deputada te ajudo também, eu propus que nós aprovássemos um projeto aqui na casa dizendo que o governador deva, através, claro, de uma assessoria, responder as indicações legislativas, dizendo quais vai fazer e como e quando e quais não vai fazer por qual razão, para as nossas indicações não sejam algo lançado na estratosfera. Parabéns, deputada Renata Sousa. Alguns homens solidários, alguns homens solidários, nós todos nascemos de ventra de mulher, temos mulheres, companheiras, irmãs, primas, nós não podemos dizer que esse é um assunto de, é claro que as mulheres têm que estar à frente, mas nós temos que ser solidários porque a falta de dignidade menstrual afeta toda a civilização. As mulheres, claro, em primeiro lugar, mas os homens que são solidários também devem se sentir muito afetados com essa indignidade. Muito obrigada, deputado Carlos Mink, e concedo a parte à deputada Erika Takimoto. Obrigada, obrigada, deputada. Eu queria, presidenta e deputada Renata, na verdade, saudar essa iniciativa da nobre colega nessa indicação legislativa tão importante para a implementação desse programa estadual de dignidade menstrual. Eu, como professora, que fui também da rede estadual, eu tive várias alunas que faltaram aula exatamente no período menstrual por falta de condições de comprar absorvente. Então, penso que é o compromisso dever do Estado também garantir essa efetivação desse programa com vista a criar políticas públicas como estão sendo tentados criar aqui de amplo alcance a partir dessa proposição, considerando que essa medida é também uma promoção da saúde das pessoas que mais precisam em toda a sua diversidade. E hoje, milhares de pessoas que menstruam não têm acesso a absorvente, como a gente sabe. Então, isso é chamado de precariedade menstrual, como você está muito bem explanando. eu gostaria de aproveitar também, deputada Renata, para registrar o quanto esse tema é de grande relevância para o governo Lula. Aliás, está na ordem do dia não só aqui na LERJ, como na agência do Ministério das Mulheres, como anunciou a ministra Cida Gonçalves no dia 8 de março no pacote de medidas destinado às mulheres de todo o Brasil. Então, mais uma vez, deputada Renata Souza, minha nobre colega, conte com o meu voto favorável e também com todo o meu apoio. Obrigada, presidente. Obrigada. Muito obrigada, Élica Taquimoto. Também concedo a parte à deputada Dani Balbi. Muito brevemente, deputada, para saudar a nobre iniciativa de vossa excelência e sem poder esquecermos dos homens transexuais, jovens homens transexuais que também menstruam e que sofrem não apenas com a escassez de aparato dentro das escolas para que possam sanar e ações do poder público, mas também com a dificuldade de acessar toda a estrutura da saúde menstrual necessária feita para corpos que são corpos considerados dissidentes. Então, acho que essa iniciativa também prevê a atenção e os cuidados necessários para os jovens homens trans que precisam de dignidade menstrual. Mais uma vez, parabenizar a vossa excelência pelo mérito e pela proposição. Muito obrigada, Dani Balbi. Já concluindo a minha fala, senhora presidenta, exatamente, Dani Balbi, as pessoas que menstruam estão nesse escopo do pensamento de como a gente deve e pode estabelecer políticas públicas de acesso à dignidade menstrual. É importante dizer que, na falta desse acesso, a gente tem meninas, mulheres, pessoas que menstruam utilizando métodos incorretos para sanar a sua dificuldade. Inclusive, há indicações de ginecologistas que, permanecendo essas mesmas formas de conter o fluxo de maneira inadequada, essas pessoas sofrem com o processo também de fragilização da sua saúde, seja por alergias, irritação da pele e mucosas, infecções também muito provenientes do uso incorreto ou do uso improvisado por falta de acesso a produtos de higiene. Então, nesse sentido, a gente pode ter até infecções e condições que podem levar até à morte, deputada Élica, conhecida como síndrome do choque tóxico diante da utilização de produtos e de, enfim, elementos inadequados com relação ao fluxo menstrual. Então, a gente está aqui não só falando da saúde emocional, a gente está falando da saúde física, estamos falando da pobreza enquanto estrutura que inviabiliza que essas mulheres, essas pessoas que menstruam tenham a sua dignidade humana respeitada. então, aqui, diante de todo desconforto, insegurança, estresse que essas pessoas passam, inclusive não podendo ir à aula, sala de aula, diante dessa situação, como já foi relatado aqui pela professora Élica, a gente tem, evidentemente, que propor e possibilitar que as políticas públicas sejam acessíveis a todas, a todos e a todos. Então, nesse sentido, é essa indicação legislativa provocando o governador do Estado. Esse foi um debate, senhora presidenta, que fiz também com a atual secretária, senhora Eloísa, que se colocou à disposição de fazer um debate mais concreto a partir da recém-criada Secretaria da Mulher do Estado. Então, a gente precisa de unir forças para que a gente possa superar a pobreza menstrual. Então, peço aos deputados e aos deputados que possam votar favorável a essa indicação legislativa. Muito obrigada, senhora presidenta. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e em discussão redação do vencido assim emendado primeiro dia. Projeto de resolução número 14A de 2019 de autoria do deputado Gustavo Schmidt, Luiz Paulo e Samuel Malafaia que altera o Regimento Interno da Alerje, resolução 810 de 1997 para regulamentar a Constituição e o funcionamento das frentes parlamentares. Pendentes de pareceres às comissões de Constituição e Justiça de normas internas e proposições externas e da mesa diretora às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorinho. Deputado doutor Serginho. Deputado Rodrigo Amorinho. Senhora Presidente, em primeiro lugar, saudar o deputado Luiz Paulo, deputado Samuel Malafaia. Pela iniciativa, a gente sabe que essa questão das frentes se transformou num embrólio e numa decisão consensual amistosa no âmbito da CCJ, nós utilizamos um projeto de resolução com a presença na CCJ do autor, discutimos emendas por emendas e chegamos à conclusão, embora o relator eu estivesse relatando a matéria, mas o deputado Luiz Paulo dirimiu e pacificou todo esse embrólio e eu tenho convicção que a gente passa, uma vez aprovado, a ter uma normativa para garantir o direito do parlamentar de colocar à sua frente, mas com ordem e com organização. Então, com muita alegria e, mais uma vez, parabenizando o meu querido amigo deputado Luiz Paulo, o parecer da CCJ é favorável às emendas número 1, 3, 5 e 6, favorável com a emenda 7, contrário às emendas 2, 4, 5, 9, 10 e 11, prejudicada a emenda número 8 pela aprovação da emenda número 3, concluindo por substitutivo. Pedindo forma final de redação, senhor presidente. Presidente, Amorim, senhora presidente, presidente Amorim da CCJ, queria solicitar a vossa excelência para que não pare dúvidas que vossa excelência lesse, único e exclusivamente, o artigo 1º para depois eu... Hoje ainda se discute, senhora presidente, porque já acabou a discussão, não é? Não, ela está no primeiro dia. Então eu vou discutir no segundo dia, mas exatamente eu vou discutir o artigo 1º, por isso que eu estou pedindo que ele leia. É curtinho. É curtinho, presidente. Então é o seguinte, a emenda também foi alterada. A emenda, deputado Luiz Paulo, também foi alterada, então vou me permitir ler a emenda. Trata-se do projeto de resolução que tem como emendar, regulamenta a Constituição e o funcionamento das frentes parlamentares. Artigo 1º, a criação da frente parlamentar no âmbito deste poder far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos nesta resolução, por requerimento à mesa diretora, com o apoio mínimo de um terço dos deputados ou mediante aprovação em plenário. Obrigado, senhora presidente. Deputado Samuel Malafaia. Eu fico muito contente porque criei a primeira frente parlamentar aqui na Alerje, novembro de 2003, a frente parlamentar cooperativista. E vejo com muito orgulho que prosperou a nossa ideia de juntar parlamentares com ideias diferentes para um projeto comum e hoje também participamos dessa que vai ser a nossa lei para gerir essa atividade de uma forma mais correta e mais dinâmica. Quero agradecer pelos colegas que têm analisado esse projeto e que vamos colocar para outra discussão para ser aprovado e regulamentar as frentes parlamentares aqui na casa. Pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Amorim. Acompanha o parecer da CCJ, senhora presidente. Pela mesa diretora, deputado, deputada Célia Jordão, deputado, deputado Brasão, deputada Zeidão, deputada Tia Ju, que preside por hora. Acompanho. Senhora presidente, a senhora, senhora da mesa, o Marquinho vai ficar triste. A senhora passa a presidência e vota pela comissão. Ou eu abro mão da votação, mas... Não, não, senhora não tem mais ninguém da mesa, senhora presidenta. Deputado Rodrigo Amorim, assume os trabalhos para que eu possa votar. colhendo o parecer pela mesa diretora, nobre deputada Tia Ju. presidente Rodrigo Amorim, que preside aí para que eu possa votar. Foi até bom, deputado Luiz Paulo, que eu dei uma esticada nas pernas, já que eu tenho que me preparar para as possíveis pernadas. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha. Rapidamente, porque eu acho que o tema é tão importante, eu quero até lamentar que o plenário esteja vazio, porque esse é um tema de extrema relevância. Eu quero dar aqui duas, fazer duas rápidas observações. Primeiro, elogiar a iniciativa, não só do deputado Luz Paulo, o deputado Samuel Malafaia, e do deputado Gustavo Schmidt, que não estão conosco, mas também a iniciativa da CCJ de trazer esse tema para a discussão, na medida em que a gente tem hoje, tramitando, já apresentada à mesa diretora, uma infinidade, um número expressivo de frentes parlamentares. E eu quero dar o meu depoimento de uma frente que presidir e de um tema que está sendo discutido nesse momento, nessa casa. Na nossa primeira chegada, aqui no nosso primeiro mandato, deputada Renata, nós estabelecemos a frente parlamentar para a questão do roubo de carga. E essa frente era, claro que o tema tem a ver com a comissão de segurança, mas era um tema específico. O resultado disso foram inúmeras reuniões, um trabalho que resultou em 14 sugestões. Naquele momento, nós levamos essas sugestões, inclusive, ao ministro da Justiça, que recebeu essas sugestões, na medida em que muitas questões do roubo de carga tinham a ver, por exemplo, se a gente citar aqui o arco metropolitano, onde tinha altos índices, mas de quem era a tutela do arco metropolitano? Então, tinha interlocução entre o governo estadual e o governo federal, e a frente parlamentar fez essa interlocução. Nesse momento, nós estamos discutindo, por exemplo, o complexo de desenvolvimento econômico-industrial da saúde. E hoje, numa bela audiência realizada pela Comissão de Economia sobre o comando da deputada Sérgio Jordão, a sugestão do então ministro da Saúde, o ministro Temporão, é que esta casa, e a partir de uma pergunta feita por mim, essa casa, de alguma maneira, institucionalizasse o complexo industrial. Na medida em que nós vamos ter uma interlocução com a região metropolitana, com a Fiocruz, com o governo federal, por exemplo, na compra de medicamentos. Isso foi até uma pergunta feita pelo deputado Tandes Vieira. Então, na verdade, essa frente, ela vai ter um papel de relevância. Então, a frente tem que ser vista também pelo presidente da comissão temática, não como algo que seja seu adversário, mas como algo pontual, que vai tratar de um assunto específico e que vai ter princípio, meio e fim, e que não vai ter a mesma duração de uma comissão permanente. Era só essas observações, e eu espero que o projeto retorne imediatamente, mas que imediatamente, após a aprovação do projeto, nós resolvamos de uma forma definitiva quais serão as frentes que poderão atuar e que foram solicitadas. Eu tenho absoluta certeza. fiz também o pedido da frente parlamentar da tuberculose, que é o mesmo exemplo. O governo federal, o Ministério da Saúde, fez um comitê interministerial sobre a tuberculose. Então, nós vemos aqui a diferenciação que nós possamos colocar em pauta e possamos imediatamente fazer valer a questão das frentes. Obrigada, presidente. Deputado Iuri. Deputado Luiz Paulo. Eu quero fazer uma questão de ordem a respeito de tramitação. Gostaria, senhora presidente, que o o 71º deputado prestasse atenção. Nós não estamos, senhora presidente, com este projeto de resolução 149-A, nós não estamos mudando o regimento interno. Nós estamos revogando, pode ver lá no último artigo, o outro projeto de resolução que existia sobre esse tema. Esse projeto veio à casa lá em 2019. Foi discutido duas vezes. Veio à pauta, foi emendado. foi emendado, saiu de pauta para receber, parecer. Quando volta a pauta, quando volta a pauta, mesmo com substitutivo, entenderia eu, entenderia eu, que, hoje, acabou tudo. E não precisaria uma segunda discussão. o que foi levantado aqui por assessores no plenário, já que vai voltar, pode emendar de novo. Ora, não pode, porque já veio duas vezes. Porque, senão, era como você estivesse emendando a redação final. Então, a característica desse dia de hoje é que essa é a redação final. o prazo de emenda se fosse quando ele discutiu e veio à pauta. Agora não cabe mais emenda. Questão de ordem, presidente. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui. A alteração do regimento. Para alterar... Bom, a emenda diz o seguinte, projeto de resolução 149A de 2019, de autoria do deputado Gustavo Schmidt e Luiz Paulo Samuel Mafaia, que altera o regimento interno da LERJ. Querido, olha só. Ele está em segunda discussão, já veio em primeira. Olha só, eu vejo o seguinte, olha só, talvez a emenda não esteja boa, porque nós não incluímos um artigo no regimento interno, tem aí isso. É apenas um projeto de resolução. Nós não estamos dizendo o que altera no regimento interno. E volto a dizer, eu desconheço esse trâmite que um projeto de resolução, depois que sai o substitutivo da CCJ sob as emendas, volte a discutir e possa ser emendado. Então, é interessante ler aí o regimento para a gente acabar com a dúvida. A presidência suspende por dois minutos só para trazer aqui a luz do regimento. Obrigado. No artigo 208, o capítulo 4. É o rito da alteração do regimento. Esse projeto, desde o início, que o secretário está falando, está tramitando com o rito de alteração de regimento interno por conta da emenda. Resolução 810, que é o regimento interno da casa. No âmbito da CCJ, a gente promoveu essa discussão, ela foi trazida à colação até pelo deputado doutor Serginho, vice-presidente da comissão. Nós não aprovamos no relatório final a emenda modificativa número 1, que fazia uma modificação no regimento. Então, o que a gente está sustentando é que não teve alteração no regimento. É um projeto de resolução que já veio como redação final, não necessitaria a discussão novamente, entende? É só essa ponderação. Vossa Excelência está correta, a mesa está correta. Quando há mudança no regimento. Não houve nenhuma mudança no regimento. É isso que a gente está... Então, a resolução é o regimento. É o que a gente está conversando com o deputado Jorge Felipe. É uma norma extravagante, mas que faz parte do regimento. Presidenta, questão de ordem também. No caso, então, está considerando que toda resolução faz parte do regimento. da sessão vai esgotar, e a gente quer esgotar esse tema, submeto aqui ao Parlamento a prorrogação de mais 20 minutos da sessão... Mas a minha dúvida é a seguinte, presidente. A prorrogação... Deputado Rodrigo Amorim. Como vai acabar o tempo regimental, eu gostaria de solicitar do Parlamento a possibilidade de a gente... Aprovado. Mais 10 minutos. 10 minutos seria possível. Então, prorrogado em consenso do Parlamento a sessão por mais 10 minutos. Deputado Rodrigo Amorim. Porque se a gente encarar toda resolução como alteração no regimento, vai virar um caos, porque as medalhas são projetos de resolução. E a gente vai passar a ter discussão em duas vias. Vamos fazer aqui um acordo de plenário. Olha só. Quando o projeto entrou em 19, está lá escrito. Altera o regimento interno. Entrou com uma alteração do regimento interno. O que o assessor da mesa está dizendo? Quando entrou com uma alteração do regimento interno, ele veio à pauta, foi discutido e três dias para receber recebimento de emenda. Saiu da pauta. Para aparecer sobre projetos e emendas. Claro, para aparecer sobre projetos e emendas. Então, ele ficou três dias para discutir. Agora, voltou. Ele não recebe mais emenda. Posso fazer uma... Na segunda vez, ele já ficou outro estranho disso. Deputado, o que eu queria propor, para não... Ele não pode receber mais emenda. Exatamente. Não recebe mais emenda. É da ação do vencido. É da ação do vencido. Não recebe mais emenda. E na terça-feira, abre para a última discussão. É a última discussão. Posso fazer uma ponderação, deputado? O que a gente está querendo trazer, o que a gente traz aqui, a mesa traz, é o projeto de resolução, não cabe mais esse projeto, não cabe mais emenda. Deputado, te ajudo. Mas cabe discussão. Mas não é a dação do vencido. Já está na redação do vencido. Não, não é a dação do vencido. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. O vencido, porque o parecer que preponderou, que venceu, é o parecer original. É o parecer de comum acordo com o relatório original. Então, não teve votação para alguém vencer. Não teve designação do relator do vencido. Entendi. O relatório foi aprovado, ponto. Mas tem uma... Relatório original. Foi aprovado por unanimidade. Tem uma solução mais simples. Por várias vezes, não só a gente já convalheceu na CCJ, algum tipo de erro e modificou, a espécie legislativa, se o autor colocou como projeto de lei ordinário e foi modificado para a lei complementar. Porque o que eu estou entendendo é só uma dificuldade de rito. A gente quer simplificar o rito. Ponto. E a gente faz isso chamando os trabalhos à ordem da CCJ. O deputado Luiz Paulo já trouxe aqui a proposta. Chamando os trabalhos à ordem da CCJ e votando isso, inclusive, em plenário, que é soberano, acima das discussões das comissões. Da CCJ. Não tem dificuldade. A presidência chama os trabalhos à ordem da CCJ. Então, o meu parecer... Vou chamar os trabalhos à ordem para que seja dado o parecer. Deputado Luiz Paulo. Presidente. E só um minutinho, deputada Érica. É só uma questão de rito mesmo. O parecer, eu cantei as emendas aprovadas, aglutinadas, etc. E aí, esse relatório foi aprovado no âmbito da CCJ por unanimidade. E agora, ao ser chamado para emitir o parecer em plenário, não é redação do vencido, porque ele, o parecer, foi aprovado simplesmente, não foi designado o relator do vencido. E eu pedi, concluí por substitutivo, e pedi forma final de redação. Então, eu ratifico aqui o pedido de forma final de redação hoje, porque ele não receberá mais emendas. Então, essa é a forma final de redação. Se V. Exª é deferida, ele não precisa retornar à comissão. Deferido a proposta de V. Exª, a matéria é vencida. A proposta não receberá mais emenda. Não cabe mais emenda. Não haverá mais emenda. Acatada a proposta de V. Exª, redação do vencido. Em votação. Eu pedi para discutir, Presidenta. Não é redação do vencido. Não, não é redação do vencido. A presidência chamou o trabalho da ordem, acatou e colheu aí o parecer de V. Exª. Não tem ainda a discussão na terça. Acatou. Sim, mas eu tinha pedido para discutir. Está bom. É que ela disse que acabou. É... Deputado Rodrigo Amorim. É importante a discussão. É importante a discussão. E já foi acatado pela presidência, conforme V. Exª cantou aqui, acatado o pedido de V. Exª. Para não que parem dúvidas, se V. Exª me permitir, eu vou ler de novo o qual foi o parecer, que é o final. Não tem mais... Em tese aprovado, não há discussão mais, porque não está aberto para emendas. Então, esse é o relatório final. Não há mais nem emendas da discussão. Favorável às emendas 1, 3, 5 e 6. Favorável com a emenda 7. Contrário às emendas 2, 9, 10 e 11. Prejudicado à emenda número 8 pela aprovação na emenda 3, concluído por substitutivo. Esse é o parecer. Obrigado, presidente. Deferido... Pediram o final de redação. Não, mas agora pode, porque não vai ter mais emenda, cara. Entendeu, presidente? Catada, deferida o pedido de V. Exª em... 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 Vamos lá, presidente. Eu queria discutir, por favor. Se já virou discussão, faço questão de ordem, então. Quero falar. O que ele quer? Eu queria discutir, perdi. Quero falar. Não. Em discussão. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, volta... Em segundo dia. Em segundo dia, para a discussão. Então, pela ordem. Lembrando só a todos que... Nós prorrogamos só dez minutos da sessão e ainda tem um projeto para ser aprovado aqui na pauta. Presidente... Me permite só uma questão de ordem, ainda do projeto. Só um segundo. Eu só insisto na tese de que, uma vez que a emenda... Eu entendo que a emenda, ela dá a origem do rito a ser seguido. Mas se nas discussões, nas comissões, a gente chegou à tese de mudar a emenda, eu continuo sustentando... Para mim, está pacificada. Vamos fazer a outra sessão. Mas continuo, só por amor ao debate, dizendo que não é alteração do regimento. É só uma resolução. É só para sustentar qual foi o motivo da celeuma. Mas está resolvido. Não vou mais atrapalhar a fala do deputado Lurio, mas está resolvido. No momento, já chamamos de trabalho a ordem. Já ferimos aqui o pedido. Em questão de ordem, 10 segundos, senhor deputado Lurio. E a cota de gestos já estourou. Seria o mesmo caso. Você protocolizou uma lei complementar. Projeto de lei complementar veio a plenário. A CCJ se reúne e transforma em Tio. Você continua tendo que seguir o quórum de lei complementar? Não. Ele foi alterado. Vamos deixar essa discussão para a escola do legislativo, para a gente avançar aqui, que ainda tem um projeto de lei da deputada Marta Rocha para ser cantado na pauta. Senhora Presidenta, eu precisava muito falar aqui na condição de lei do pessoal pelo seguinte. Nós participamos dessa discussão. Nós fomos críticos a vários pontos do projeto, mas nós perdemos essa discussão. Fomos críticos, por exemplo, à necessidade de um terço de assinaturas de parlamentares para poder apresentar em plenário a criação de uma frente parlamentar. Eu sei que existe uma simetria com o que é proposto na Câmara Federal, mas, ainda assim, nós achamos isso exagerado. Porque, mesmo nessa casa tendo sido protocolizado quase 90 requerimentos de pedido de frente parlamentar, você pega aqui outras casas, como eu posso dar exemplo da Alespe, que é uma assembleia muito pujante de São Paulo, você tem 113 frentes constituídas. Se você pega ali a Assembleia do Rio Grande do Sul, um estado grande também da nossa federação, você tem 179 frentes. Então, a gente discordou dessa limitação de frentes por conta do gargalo de entrada. Mas, ainda assim, topamos o debate, topamos acompanhar o saldo do que foi discutido coletivamente. Teve um outro ponto que nós firmamos muito o pé na Comissão de Constituição e Justiça sobre esse projeto de resolução, que é a diferença da autorização para a publicização da criação de frente por parte da mesa diretora, em especial o presidente. Isso o texto conseguiu dirimir. Mas a gente não resolve ainda o problema político que está colocado. Então, percebendo que a gente perdeu a discussão na composição do texto, e com o máximo respeito à forma como a discussão foi feita, aos autores, inclusive, principalmente, o deputado Luiz Paulo, que apresentou todas as emendas, as sub-mentas, discutimos coletivamente na CCJ, eu queria reforçar que, para a gente poder dirimir essa questão das frentes parlamentares, já que existem dezenas protocoladas, nós precisamos de uma reunião do Colégio de Líderes. Porque, se vai existir uma nova regra, o que a gente faz com que está protocolizado? Nós vamos ter que reprotocolar tudo isso? Nós vamos ter que protocolar novamente os nossos pedidos dentro da nova regra? Porque, em tese, se o presidente não precisa autorizar só publicizar na regra antiga ou na nova, a gente está num limbo de decisão. Então, eu acho que era muito importante para resolver esse problema político, e quero reforçar que nós, do PSOL, estamos fazendo muitos gestos políticos recentemente, já que o gargalo da frente parlamentar prejudica principalmente a oposição, a minoria, os partidos de esquerda dessa casa, é necessário a gente sentar numa mesa comum e discutir. O que dá para provar em cada partido, principalmente os da minoria, de frente parlamentar, mesmo que na nova regra? Isso tem que ser falado junto do presidente dessa casa, isso tem que ser discutido olho no olho, por cada líder partidário aqui e de bloco, para que a gente possa superar esse problema. Quero dizer de novo, com esse embrólio regimental que foi feito aqui, discutido, nós poderíamos atrapalhar a votação, regimentalmente falando. Politicamente falando, então, nem se diga. Então, hoje, nós aqui, estamos, de novo, fazendo um gesto de maturidade, de fortalecimento do parlamento, de fortalecimento das relações com a mesa diretora e com a maioria, com a base do governo, para a gente poder resolver. Então, faço um pedido à senhora, que eu sei que é uma pessoa do diálogo, a toda a mesa diretora, para que a gente possa sentar na próxima semana, já que vai ser aprovado, e discutir minimamente quais frentes parlamentares podem começar a trabalhar. E eu não falo isso só porque cada um aqui quer falar com a sua base política eleitoral, não. Eu falo por demandas concretas da população. Eu protocolei uma frente que é de prevenção à tragédia e de incentivo à política de moradia. O que isso tem de enfrentamento com as pautas da Comissão de Política Habitacional e Urbanização? Nada. É um recorte dentro do que a comissão se propõe. Mas eu não consegui a publicação da frente justamente por conta desse debate. Então, é um debate político para um problema urgente. Então, faço essa solicitação. Vamos reunir o colégio de líderes, vamos discutir de forma democrática quais frentes, mesmo que na nova regra, podem funcionar para que esse parlamento possa ficar cada vez mais arejado. Então, reforço o gesto que o pessoal está fazendo, reforço o quanto a gente respeita os órgãos e as instâncias internas, e peço veementemente que a gente possa conversar politicamente sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno em Tramitação Ordinária, em primeira discussão ao projeto de lei número 21 de 23, de autoridade da deputada Marta Rocha, que autoriza a criação, poder executivo de programa de atendimento psicológico de vítimas, agressores e da família em ciclos de violência doméstica, pendentes dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa e Direito da Mulher, de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Saúde, Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. É pela defesa dos direitos à mulher, deputada Renata. Lembrando que nós só temos mais seis minutos regimentais. Senhora Presidenta, muito importante a iniciativa da deputada Marta Rocha, que autoriza a criação desse programa de atendimento psicológico de vítimas, agressores e famílias em ciclos de violência doméstica. A gente tem recebido muito na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher toda uma situação também de fragilidade e vulnerabilidade psicológica dessas pessoas. Esses ciclos de violência, senhora Presidenta, é importante que a gente tenha políticas públicas para assegurar a saúde mental dessas pessoas. E eu achei importante também a iniciativa da deputada Marta Rocha de colocar os agressores ali, porque a gente tem também um elemento que é central, que muitos psicólogos já têm utilizado com relação à masculinidade tóxica. Então, também fazendo esse agressor rever o nível de situação que se está e que, portanto, justifica também todo esse nível de agressão a essa mulher, que muitas vezes esse agressor se comporta como se ela fosse uma propriedade dele. Então, nesse sentido, é fundamental que haja também ações desses ciclos de psicólogos com relação à masculinidade tóxica. e isso é central para a superação de todo o assédio, de toda a violência que as mulheres sofrem. Então, o nosso parecer favorável. Obrigada, presidente. Pela comissão de assuntos da criança, do adolescente, da pessoa idosa, deputado Munir Neto. Parecer favorável, presidente. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco. Presidenta, o parecer, nós vamos seguir o parecer da CCJ. Eu queria dizer também que é muito meritório o projeto da deputada Marta Rocha, especialmente aí falando em nome da Comissão da Pessoa com Deficiência, por conta desta proteção que também precisa ser estendida às pessoas com deficiência. Gostaria também aproveitar o momento, presidenta, pela ordem, rapidamente, apenas agradecer aos deputados que estiveram presentes ontem na missa com o Dom Arani aqui nesta casa, que foi um acontecimento muito importante para todos nós, especialmente pela democracia. Eu acho que esta é esta grande questão. Me perguntaram ontem o que eu tinha achado de mais bonito nesta questão foi o fato de termos a capacidade de exercer a democracia e de falar da nossa fé de maneira tão tranquila, aberta. Então, neste momento, eu agradeço ao presidente Bacelar, em nome de Vossa Excelência, por nos conceder esta oportunidade de exercer também a fé de maneira tão livre e tranquila aqui nesta casa. Muito obrigado. Meu parecer, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputado Rodrigo Amorim. deputado Rodrigo Amorim, aparecer pela Comissão de Segurança Pública. Acompanhe a CCJ, Amorim. Acompanhe a CCJ, presidente. Saudando a deputada Marta Rocha. Parabéns, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira. Acompanhe a CCJ, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Consolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Anderson Moraes, deputada Renata Souza. Acompanhe o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu quatro emendas, oito emendas, e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, antes, porém, antes, porém, de passar para o expediente final, há sobre a mesa, requerimento de inclusão, na ordem do dia, do projeto, 345 de 23, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão, no ordem do dia, do projeto 618 de 23, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão, no ordem do dia, do projeto 669 de 23, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão, no ordem do dia, do projeto 6140 de 22, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão, na hora do dia do projeto 280 de 23 de autoria do deputado Jairi, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6522 de 22 do deputado Carlos Mink, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 4981A de 22, deputado Samuel Malafaio, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 233, de 23, da deputada Verônica Lima. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 4056, de 2002. Desculpa. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 99, de 23, da deputada Marina, do MST. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 1605, de 2019, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 2520, de 2017, da deputada Marta Rocha. Senhoras e senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 459 de 18 da deputada Marta Rocha. Senhoras e senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 28 de 23 da deputada Dani Balbi. Senhoras e senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 59 de 23 da deputada Dani Balbi. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, passe a ordem do dia com o primeiro orador escrito, o nobre, a nobre. Deputada Renata Souza. A excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, não poderia deixar de passar o dia de hoje sem comemorar aqui a vitória das mulheres. A gente teve uma vitória importante com a aprovação da Lei 1085 de 2023 no Congresso Nacional, que equiparou os salários dos homens aos salários das mulheres. Isso é uma vitória importante, uma vitória histórica do movimento feminista, de equidade salarial entre homens e mulheres. A gente tem pesquisas alarmantes no Brasil que mostram que o salário de mulheres chega a ser cerca de 25% menor do que o salário dos homens, ainda que cumpram a mesma função. Quando a gente olha para o salário das mulheres pretas em relação ao salário dos homens brancos, chega a uma desigualdade de 55%. Então, foi uma vitória importante, senhora Presidenta, até porque as empresas que não equipararem os salários de homens e mulheres poderão receber multas, multas que vão levar, e conforme a reincidência dessa mesma empresa, essa multa dobra. Então, nesse sentido, é uma vitória importante para a dignidade dessa mulher trabalhadora, que muitas vezes sustentam a sua família sozinha. A gente já tem dados do IBGE que demonstram o crescimento de mulheres à frente do sustento das suas casas, das suas famílias. Então, eu não tenho dúvida que essa foi uma vitória das mulheres, das mulheres em luta, das mulheres feministas, que sempre pediram por dignidade salarial, porque essas desigualdades, essas distorções e preconceitos que as mulheres sofrem no mercado de trabalho precisam parar. E aí é importante dizer que essas mulheres também, que em várias entrevistas de emprego, elas são assediadas moralmente, inclusive, quando elas são indagadas se teriam a pretensão ou não de ter filhos, se elas têm ou não filhos, porque isso já seria uma prerrogativa para que essas mulheres fossem inviabilizadas na possibilidade de receber, enfim, de ser empregada naquela determinada empresa. Então, nesse sentido, é uma vitória fundamental. E aqui deixar um abraço à nossa bancada de mulheres no Congresso Nacional, em especial para a bancada progressista de esquerda, que lutou desde primeira hora pela aprovação desse projeto. O projeto segue agora ao Senado Federal e a gente espera que haja aprovação o quanto antes para que os salários iguais sejam a realidade nesse país e que as empresas recebam sanção, responsabilização e também multas por não cumprirem a lei. Então, um parabéns para todas as mulheres e essa vitória é a vitória de vocês, mulheres que cobram também dentro do Parlamento e fora dos parlamentos, a equidade salarial. Então, uma vitória importante, senhora presidenta. Agora, o outro tema que eu venho trazer aqui, diante dessa semana de muitos turbilhões, de muitas ações da Polícia Federal, eu não poderia deixar de relatar aqui que a Polícia Federal fez visita à casa do ex-presidente Bolsonaro e, inclusive, encontrou ali vários indícios de falsificação da sua caderneta vacinal, não só a do próprio ex-presidente negacionista, mas também da sua filha. Inclusive, falsificaram para permitir a sua entrada nos Estados Unidos, onde ele estava até pouco tempo passando as suas férias. Então, é superimportante dizer que esse governo negacionista, corrupto, que deixou morrer pessoas durante a pandemia e batemos aí cerca de 700 mil pessoas mortas pela pandemia, pela corrupção, mas também mortas pelo negacionismo, daquele que deveria ter comprado vacina e não comprou e, quando comprou, superfaturou essas vacinas. Quando a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, 10% das pessoas que morreram de Covid-19 e também pela corrupção estão aqui no Rio de Janeiro. Então, as famílias inutadas no Rio de Janeiro hoje também merecem ter reconhecido toda a sua luta para não sucubir durante a Covid-19. Porque foi aqui, deputado Yuri, que a gente teve o governador que superfaturou respiradores que não chegaram para aquelas pessoas que estavam sendo asfixiadas. Então, o ex-governador, o ex-juiz, o Wilson Witzel, que nessa casa aqui nós caçamos, porque a gente viu toda a improbidade colocada no campo da saúde, quando a população do estado do Rio de Janeiro mais precisava de acolhimento em saúde, foi exatamente quando ele roubou na saúde, superfaturou respiradores que não chegaram para o cuidado da nossa população. Então, hoje o Rio de Janeiro também é 10% daquilo de tudo hoje no Brasil que acontece de precariedade, que acontece de política de morte. Porque a necropolítica é essa, que se não mata na ponta do fuzil, deixa morrer sem acesso a respiradores, deixa morrer sem acesso a comida, deixa morrer sem acesso a saúde, de qualidade e saneamento básico. Então, é nesse sentido a importância de a gente falar que vai ser sim o Zé Gotinha que vai fazer justiça ao nosso país e toda a falcratrua desse governo negacionista em inviabilizar que a vacina chegasse de maneira concreta, em inviabilizar todas as iniciativas importantes a serem tomadas para coibir que o vírus, enfim, toda essa situação com relação ao Covid-19, chegassem a mais pessoas, ele riu quando as pessoas morreram, ele disse que não era coveiro. Esse mesmo ex-presidente negacionista que riu diante das pessoas e fez chacota quando as pessoas não conseguiam respirar, é esse mesmo ex-presidente da República que hoje é acusado de falsear, de falsificar a sua caderneta de vacina. Então, não tenho dúvida que faremos justiça e é com o Zé Gotinha, é com a ciência, com a tecnologia, com a possibilidade de reconhecimento da necessidade de a gente ter a ciência em primeiro lugar, em especial diante de situações como foi a Covid que desafiou toda a humanidade. Concedo uma parte ao deputado Yuri. Muito obrigado, companheira deputada Renata Souza, falha importante. E eu queria reforçar, a partir dos problemas do Estado do Rio de Janeiro que a senhora colocou, que nós estamos há 65 dias com os nossos servidores e servidoras ativos e aposentados sem receber a recomposição salarial prometida pelo governador. 6,5% que não foram pagos ainda. E eu quero anunciar, tenho certeza que a V. Exª vai me acompanhar nisso, que eu vou começar a contar nas minhas redes sociais e nesse plenário. Hoje são 65 dias que essas pessoas estão esperando um direito delas garantido em lei por essa Assembleia e sancionada pelo próprio governador. Isso tem que ser resolvido para ontem. E vou falar todos os dias até que seja resolvido. Servidor é quem faz com que a máquina pública ande. Servidor precisa de respeito. Servidor precisa de condições de trabalho. Servidor precisa de valorização salarial e, principalmente, do cumprimento da lei para que possa exercer suas funções. Então, governador Cláudio Castro, pague os 6,5% dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Renata Souza. Concordo com a senhora. A gente teve um momento importante da história do Brasil ontem, quando, de fato, o Zé Gotinha da Federal entrou na casa do maior criminoso que já ocupou a presidência da República, o infeliz do Jair Bolsonaro. Muito obrigado, deputada Yuri. É importante dizer que, parafaseando o meu amigo Guilherme Boulos, nosso deputado federal e que, em breve, será nosso prefeito da cidade de São Paulo, ele disse que Bolsonaro é um criminoso tipo Al Capone, que foi exatamente, diante de todas as atrocidades e crimes que o Al Capone desenvolveu, assim como o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, eles foram e serão pegos por aquilo que pode ser um crimezinho, pequenininho, que muitas pessoas não dão importância, mas que, de fato, lesou a população brasileira. Então, nesse sentido, que a justiça seja feita, viva a Zé Gotinha, viva a ciência, a tecnologia, e que todos os criminosos sejam responsabilizados. Muito obrigada, senhora presidenta. Não havendo mais oradores escritos, a presidência, antes mesmo de declarar encerrada, essa sessão chama a atenção mais uma vez para o nosso mês laranja, que é o mês do maio laranja de combate ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos fazer bonito, cuidando das nossas crianças e adolescentes. Eu vou dar uma hora aqui, um rápido, porque hoje também é um dia importante para a saúde das mulheres. Vossa Excelência lembrou aqui, mas é fundamental a gente dizer que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental Materna. E a gente fez uma audiência pública com relação à violência obstétrica, e a gente sabe que toda uma violência a essas mulheres na gestação e no puerpério fica marcada psicologicamente. Eu ainda lembrava, até em um debate que fiz, que a minha mãe, eu tenho 40 anos, Tia Ju, a minha mãe, todos os meus aniversários, ela lembra da situação limite que ela viveu na hora do parto. Então, minha mãe fala que ela foi vítima de violência obstétrica, e, inclusive, com aquela manobra de Cristelé, que é quando o médico sobe em cima para, com muita força, expulsar o bebê, e, no caso ali, era eu. E eu fiquei, ainda hoje, as minhas costas são todas roxas, e a gente tem toda uma situação psicológica da minha mãe. Minha mãe, hoje, não supera toda a situação que ela viveu diante da violência obstétrica. Então, é isso, Tia Ju, que todas as mulheres estejam o seu direito de ser mãe, parturiente, gestante, sem ser violentadas por aqueles que deveriam cuidar. Então, vivam as nossas mulheres. Muito obrigada, Tia Ju. Obrigada, deputada. Viva as nossas mulheres e as nossas crianças, aqueles que devem ser cuidados e aquelas que cuidam, que são as mulheres e as mães. E a nossa visita aos hospitais será de grande relevância pela Comissão da Criança e Adolescente. Próximo orador escrito, quase que não dá tempo, deputado... Anderson Moraes. Não, é para mostrar o registro aqui no livro, eu gosto de deixar aberto para registrar. Deputado Anderson Moraes, as nossas falas ainda deu tempo, o deputado, se inscrever. Por favor, por gentileza, deputado, Vossa Excelência, dispõe dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Alerj, Boa tarde a todos os funcionários que ainda estão na Assembleia Legislativa. Presidente Chiaju, eu vim aqui para poder falar de um assunto que ele é bastante delicado, sim. A gente sabe... É notícia no Brasil inteiro o que aconteceu ontem na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Oi. Nada merecido o que aconteceu ontem na casa do presidente. O presidente que, durante toda a pandemia, deixou bem claro, bem claro que ele nunca tomou a vacina. Aliás, foi questionado por diversas pessoas, pela esquerda, foi questionado pela imprensa, por conta de uma posição que era dele, defendendo, assim, a liberdade dos brasileiros. Ele sempre foi a favor de quem quisesse tomar a vacina que tomasse, e quem não quisesse tomar a vacina, ele sempre quis garantir a liberdade para todos os brasileiros. Comprou mais de 600 milhões de vacinas para toda a população do Brasil, inclusive todas as pessoas que estão aqui dentro desse plenário hoje. Caso tenham se vacinado, agradeça ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, é uma covardia os deputados que me antecederam aqui, falar que o presidente Bolsonaro é o maior bandido da história do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, malas de dinheiro. A Polícia Federal fazia operação para prender um monte de vagabundo que a vida inteira roubou o nosso país. Aqui, olha, são malas de dinheiro. Não é no governo Bolsonaro que tem petrolão, não é no governo Bolsonaro que teve mensalão, não é no governo Bolsonaro que teve propinoduto, não é no governo Bolsonaro, não foi no governo Bolsonaro que roubaram todas as estatais no Brasil. Então, não vem para cá de conversa fiada. É covardia o que estão fazendo. É uma perseguição que estão fazendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, falar o presidente Bolsonaro, o maior vagabundo, o maior vagabundo é o presidente que está sentado lá hoje. Aquilo sim é um vagabundo de verdade. Foi condenado em diversas instâncias. Foi descondenado para poder concorrer à presidência do Brasil. E aí vem falar, é Bolsonaro o maior vagabundo. Vagabundo por quê? Vagabundo por quê? Vagabundo por quê ele deu mensalão para os outros. Vagabundo por quê ele pegou a Petrobras e saiu nomeando um monte de bandido que a vida inteira roubou os brasileiros. Não foi ele, não. Vagabundo é aquele cara que está sentado lá hoje. que está lá negociando cargos e cargos para conseguir aprovar alguma coisa dentro do Congresso e está tomando bola direto. Tiveram que tirar a pele da censura de pauta porque sabiam que perderiam na votação. mesmo dando ministérios e ministérios para todo mundo mesmo aumentando em 14 o número de ministérios tem partido lá que tem três ministérios que o Lula deu e não vota com ele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí vem com esse papo. Está lá distribuindo o cargo à torta e à direita. Não consegue modificar o marco do saneamento mesmo dando assim, ó ó, 10 bilhões de emendas para todo mundo. Vem com esse papo furado para cá, não. Se é covardia com o presidente. Pela primeira vez na história do Brasil um ex-presidente recebe uma busca na sua casa por causa de um pedaço de papel, uma caderneta uma caderneta de vacinação primeira vez com o ex-presidente é investigado não por ato de corrupção por causa de caderneta de vacinação me pompe me pompe vai cuidar do bandido de estimação de vocês. Muito obrigado, presidente. Próximo orador de crise o nobre deputado Tiago Galhaço a excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Fala, presidente. Presidente, queria dar boa tarde a todos aqui presentes. Estamos encerrando aqui esse dia de hoje e é engraçado, né? A gente vem falar sobre saúde a pessoa que defende tanto a saúde tem dados aqui do PT que desviou da saúde 242 bilhões. Nessa área o partido sempre foi a doença e não o remédio. Então está uma matéria aqui da do Reinaldo Azevedo da Veja Reinaldo Azevedo logo que ele que chega tanto o Bolsonaro hoje em dia. Mas é engraçado chega a ser engraçado deputado Rodrigo eu fiquei imaginando a cena o Lula mandando a polícia federal ordenando a polícia federal a fazer essa operação na casa do do presidente Bolsonaro imagina ele companheiros e companheiros vão lá investigar vai lá investigar vai ver se ele roubou alguma coisa? Não, não, companheiro investiga ver se ele tem a vacina chega a ser fechatório em outro tempo eles investigavam isso aqui a mala é de dinheiro isso aqui companheiro Rodrigo Amorim isso aqui era do meu mandato quando o Brasil era o Brasil de verdade que eu roubava de verdade não escondia só a carteira de vacinação escondia dinheiro debaixo da cueca escondia mensalão escondia um monte de coisa cachaça é, isso aí é uma vergonha isso aí chega a ser não pode falar cachaça só um pouquinho Rodrigo então chega a ser uma piada de fato a gente ter que ver o nosso presidente Bolsonaro sendo investigado cadê o cartão de vacina desse dia no dia não tem o que falar é vexatório isso botar, expor ao presidente ao ridículo é uma perseguição clara que realmente fico sem palavras e é um ato para polir é um ato para para tentar inibir a nossa liberdade é uma atitude que a gente sabe que muito bem que é feita para intimidar quem é de direita inclusive tenho recebido muitas ameaças pela turminha de esquerda no meu Instagram pode ameaçar à vontade mas é isso então eu chego a ser assim ficar constrangido do tamanho a vergonha que a gente está passando deputado Anderson tem uma quer falar alguma coisa aqui deputado me dá uma parte claro os deputados que nos antecederam aqui deputado Rodrigo Amorim deputado Galhaço inclusive falaram o seguinte que o ex-governador Wilson Witzel foi tirado por eles dentro da casa eu quero deixar bem claro aqui que é o seguinte depois depois que a onça morre todo mundo quer passar a mão muito diferente da esquerda na verdade quem denunciou o governador Wilson Witzel foram os mesmos deputados que ajudaram a eleger ele diferente da esquerda que tem vagabundo e bandido de estimação se o Wilson Witzel saiu do governo do estado agradeço os deputados de direita não venha pra cá contar historinha isso é historinha porque a grande verdade é a seguinte depois que a onça morre todo mundo quer passar a mão estava aí montando hospital de campanha torta e a direita na responsabilidade à direita com responsabilidade viu que o candidato que foi eleito pelos votos do bolsonarismo estava fazendo esculachando a população e nós que tiramos nós que tiramos não vem pra cá de historinha e papo furado não muito obrigado obrigado eu lembro inclusive se eu conversar bastante isso comigo me alertando desse outro aí também esse Wilson Witzel então é isso acho que dado meu recado acho que eu fico imaginando Rodrigo como seria a pandemia se o PT tivesse no governo se sem a pandemia como eu falei aqui eles conseguiram desviar só da saúde 242 bilhões e pelo menos foram lá fiscalizar graças a Deus a vacina do presidente não foram fiscalizar algum desvio ou fiscalizar alguma coisa relacionada a corrupção na compra de vacina que não teve tentaram acusar tanto fizeram aquela aquele círculo lá daquela CPI da Covid que não deu em nada então é isso é isso que a gente está passando acho que estão fazendo isso para ridicularizar o presidente acho que ele não merece isso enfim fica na minha solidariedade aqui a ele e eu te ajudo muito obrigado por hoje obrigado pela pela sua indicação legislativa tenho certeza que vai ajudar bastante queria parabenizar a tia Ju por essa indicação legislativa que falo diretamente para o meu eleitor sobre a emenda impositiva dos parlamentares do Rio de Janeiro que eu acho que é o único estado que não tem essa emenda então me corrija se estiver errado mas tia Ju hoje mandou bem demais nessa indicação legislativa eu acho que é algo que vem para somar com os deputados eu acho que a gente pode fazer o nosso trabalho de uma melhor forma um trabalho muito claro e que como eu falei tia Ju anteriormente que a gente possa fiscalizar essas emendas caso a gente consiga receber esse recurso para atender nosso eleitor para atender nossa população que isso seja bastante fiscalizado porque eu sei desde que mundo é mundo que tem um monte de emenda que vai para a ONG que não existe que não faz o trabalho né Luísa Mel então realmente eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho porque se esse recurso entrar vai ser uma farra para quem não presta e uma ação muito boa para quem presta então muito obrigado boa tarde a todos e fiquem com Deus próximo orador deputado nobre deputado Yuri a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta boa tarde boa tarde a todos que nos assistem primeiro quero dizer que penso que esse parlamento precisa discutir mais as questões do estado do Rio de Janeiro e menos o plano nacional mas é legítimo é uma casa política então é importante que cada um aqui de acordo com seu viés ideológico partidário e posição política possa falar vou falar de forma calma até porque estou me recuperando de uma gripe não vou conseguir gritar muito mas eu queria apontar algumas coisas para quem está nos assistindo o desespero faz essas coisas as pessoas ficam irritadas as pessoas sentem que o dia de amanhã vai trazer o que esse país tanto precisa que é justiça justiça e responsabilização daqueles que fizeram mal ao nosso país e se tem uma pessoa na história da república que fez tanto mal para o nosso país essa pessoa se chama Jair Bolsonaro a gente conseguiu perceber que o sujeito era tão mão grande tentou instrumentalizar tanto o estado brasileiro que até no cartão de vacina dele até no cartão de vacina dele ele tentou burlar alguma coisa usou do lugar de presidente da república já feriu aí o princípio da impessoalidade que a postura pública pede para tentar sustentar o discurso fajuto dele ideológico só que aí deputados o problema não é só o discurso fajuto o problema é que esse tipo de postura custou 700 mil vidas brasileiras que tipo de patriota vê o seu povo morrendo durante uma pandemia dizendo que aquilo é uma gripezinha enquanto está tentando ganhar um dólar em cada dose de vacina no mesmo governo que disse que iria defender a educação e botou ministro para negociar obra em escola nos rincões do país aonde está a pobreza aonde está a miséria por barra de ouro se fosse escrever uma novela o roteiro já estava pronto o roteiro já estava pronto triste a história se repete como farsa e é isso que Bolsonaro é um farsante e que enfim a democracia está tirando essa máscara dele para mostrar aquilo que ele é e aquilo que ele fez e desfez no nosso país quando colocou um ministro do meio ambiente que ganhava dinheiro de madeireiro quando colocou um ministro de meio ambiente junto de toda a talha de garimpeiros irregulares e ilegais que fizeram o que fizeram na Amazônia com o povo Yanomami são crianças a base da direita não defende a família as crianças aí estou falando da direita radical Tatia Ju não é defensor da infância de preservar a saúde e aí a criança Yanomami não tem espírito não vai para o céu o sangue dela não é igual ao nosso sangue uma mãe que chora Yanomami não chora como uma mãe branca isso está na conta de quem estava sentado sim repito na cadeira de presidente da república infelizmente e que foi o maior bandido que já sentou naquela cadeira porque até os móveis do Palácio do Planalto levou até as joias no valor de 17 milhões que recebeu na verdade que não era para ele era para o Estado brasileiro tentou passar a mão e quem não percebe isso quem não percebe isso não quer ver não quer assumir porque não está aceitando que desmoronou um projeto político fascista no Estado brasileiro que desmoronou o argumento de que Bolsonaro era defensor da família enquanto seu pai estava morrendo de Covid que desmoronou o argumento de que Bolsonaro era zero corrupção enquanto a esposa dele estava guardando joias sauditas enquanto o filho dele sumiu o cara é quase um vereador nacional é vereador pelo Twitter eu fui vereador e estava lá de frente trabalhando esse cara é vereador pelo Twitter e sumiu agora porque o papai não é mais presidente não vou nem falar de envolvimento com a milícia não vou nem falar de 51 imóveis comprados em dinheiro vivo não vou nem falar das relações que ele tem no Estado do Rio de Janeiro que agora estão sendo mostradas eu vou falar daquilo que dói no nosso povo e que a gente enquanto deputados estaduais precisa estar atento eu sou um defensor da moradia digna nunca vou defender um governo que não construiu uma unidade que acabou com Minha Casa Minha Vida não entregou uma unidade no Brasil todo nunca vou defender um governo que não aumentou a merenda escolar congelou o valor da merenda escolar você como eu que tem filho na rede pública sabe do que eu estou te falando você que é diretora professor como eu sabe da dificuldade de conduzir uma unidade de ensino quando não chega o recurso ele precarizou o programa nacional de alimentação escolar porque achava que o teu filho por dia merecia comer no valor de menos de um real e aí o que foi feito com as universidades quantas pessoas pesquisadores são importantes para o desenvolvimento do nosso país aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem várias universidades federais quantas dessas pessoas pararam de pesquisar para o nosso desenvolvimento porque ele acabou com as universidades no período dele então quando a gente discute de forma séria para além de um falso campo moral para além de uma falsa ótica conservadora que também está sendo demonstrada que não protege a família a gente consegue perceber o quanto de mal Bolsonaro fez no país e aí vão vir aqui vão atacar o pessoal vão atacar o PT vão falar disso vão falar daquilo mas não vão conseguir explicar como no governo Bolsonaro tinha droga sendo transportada no avião da Força Aérea Brasileira mas não vão conseguir explicar como no governo Bolsonaro a gente teve os maiores escândalos de corrupção da história da república mas não vão conseguir comprovar e provar como que a república brasileira conseguiu suportar quatro anos de terror quatro anos de negacionismo quatro anos de obscurantismo que foi Bolsonaro e aí tem uma sobra bolsonarista aí ainda tentando arregimentar o eleitorado eles vão tentar disputar as eleições municipais vão perder porque não tem propostas para as cidades porque não defendem política pública porque vem para o ataque vem para a mentira mas a gente vai estar aqui e aí eu não falo só a esquerda não eu falo o centro eu falo até a direita que é responsável eu falo daqueles que entendem que é importante união e reconstrução que é o que o governo Lula tem tentado fazer você não precisa ser um amante do governo Lula ser do partido dos trabalhadores ou do pessoal dos partidos da esquerda para entender que uma grande aliança foi montada para reconstruir a democracia no Brasil e para a gente parar de passar vergonha com o ex-presidente que em breve vai encontrar o seu destino real que é a cadeia que é a prisão e aí eles vão gritar vão gritar vão gritar muito mas como sempre a verdade vai prevalecer a história é feita de justiça e tenho certeza que Bolsonaro vai encontrar esse destino que merece cadeia cadeia para eles e para todos que fizeram o que ele fez com o Brasil Próximo orador escrito o nobre deputado Rodrigo Amorim com a excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhores deputados que encontram-se aqui aqueles que nos assistem pela TV Alerj dirijo especial aqui aos meus colegas deputado Anderson Moraes deputado Thiago Gagliasso em primeiro lugar para agradecer a vossas excelências o bom serviço em prol da verdade que vossas excelências estão fazendo pelo Brasil porque a gente terminou a sessão plenária num dia de importante discussão de pautas relevantes aqui não só para o Parlamento Fluminense mas por óbvio para toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro a gente discutiu temas fundamentais eu já estava no gabinete quando percebi que vossas excelências estavam aqui rebatendo abobrinha e mentira é extenuante aqueles que acompanham o Parlamento sabem quanto isso é extenuante a gente tem que subir nessa tribuna para rebater as acusações mais levianas e infames eu escutei aqui o deputado que me intercede acusando Bolsonaro de ladrão de ouro acusando Bolsonaro assassino de crianças e anomames o que mais deputado Anderson disse que Bolsonaro não tinha uma política de habitação ou seja falou o que quis e aí o deputado Anderson cumpriu um bom papel ali de a cada mentira que era dita o deputado Anderson rebatia a mentira não é isso deputado Anderson Moraes? pois é Rodrigo infelizmente é uma verdade inclusive o deputado que antecedou falou que o presidente Bolsonaro não entregou nenhuma habitação de 2019 a 2022 foi 1,6 milhões de casas entregues recorde histórico recorde histórico inclusive eu queria fazer eu não sei se o pessoal que estava falando quando estava falando do Bolsonaro estava falando negócio de triplex mensalão petrolão sítio de atibaia dinheiro na cueca caixa 2 de campanha escândalo dos correios lava-jato malas de dinheiro propinoduto pela dalada fiscal foi isso que o Bolsonaro fez? que eles falaram? deputado Thiago vossa excelência pode trazer as malinhas aqui por favor? Rodrigo muito dinheiro aí que o pessoal do PT levou sobre esse aspecto partidário existe hoje não sei se vossas excelências observaram mas já teve uma outra mudança de partido o deputado Marcelo Freixo que nasceu no seio do PSOL o partido mais incongruente mais incoerente da história do Brasil haja vista que defende ao mesmo tempo consegue defender ao mesmo tempo por mais paradoxal que possa ser o socialismo e a liberdade Marcelo Freixo não aguentou o PSOL não suportou foi embora para o PSB e hoje voltou para o PT o PSOL é tão chato que nem eles mesmo se aguentam mas é importante esse circuito para ver que são todos da mesma farinha são farinhas do mesmo saco são todos eles eu vou trocar a metáfora porque essa metáfora de farinha quando se fala do PSOL é perigosa mas são todos da mesma são todos canoa do mesmo pau é a mesma coisa é o mesmo modus operandi a quantidade de bravatas de mentiras de alucinações que eu escuto aqui de simplesmente atacar o presidente Bolsonaro e aí fica claro essa questão da operação eu sou do tempo que o ex-presidente da república foi preso com mala de dinheiro e hoje a operação contra o ex-presidente da república ela tem por objeto uma carteira de vacinação quando na verdade uma outra deputada é redundante falar que eles falam abobrinhas mas lá em Brasília disse que o presidente Bolsonaro ele ingressou nos Estados Unidos de forma errada etc eu não estou nem entrando na seara de vacinado ou não mas ela esquece que nunca fizeram um chefe de estado a não ser esse esse ex-presidente que está aí mas um chefe de estado adentra uma nação vizinha como chefe de estado não fica na fila da imigração então dizer que Bolsonaro questão da covid falaram do pai do presidente Bolsonaro falaram do vereador Carlos Bolsonaro que na semana passada ou retrasada colega do meu irmão vereador Rogério Amorim na Câmara Municipal eu vi que foram os únicos que estavam ali presencialmente fisicamente combatendo atrocidades propostas pelo próprio pessoal que se silenciaram diante do que está acontecendo no governo Eduardo País e eles não falam por que será? será que é alguma boquinha que eles estão recebendo da prefeitura do Rio de Janeiro? porque são muito valentes para bravatarem e eles nos acusam de fazer uma discussão aqui de âmbito nacional ora como cidadão a gente tem o direito de fazer a discussão de âmbito nacional mas quem traz a discussão sempre para o campo nacional sempre para a discussão da dicotomia como uma estratégia uma narrativa são eles que tem uma incapacidade de apresentar soluções como bem destacou o deputado Tiago Gagliasso o deputado Tiago Gagliasso fez uma discussão sadia acerca do orçamento do Estado eles são incapazes de promover esse tipo de discussão e ficam remetendo o diálogo sempre para a questão nacional inventando essa mentirada essa podridão que eles insistem em criar e adotar como narrativa e aí nos cabe obviamente vir refutar o tempo inteiro essas mentiras que não podem passar em branco é claro que não então fica aqui o meu registro me solidarizando a fala de vossa excelência deputado Anderson Moraes deputado Tiago Gagliasso que a gente não pode ouvir calado essas asneiras de sempre essa mentira de sempre essa e na verdade se calam porque o deputado que me antecede chegou a falar de educação e se intitula como o deputado que faz a pauta de educação mas ele não vi comentar em momento nenhum que o governo que ele defende no município de Petrópolis perseguiu professoras diretoras de escola e nunca vi vossa excelência fazer nenhum comentário sobre isso nunca vi vossa excelência sair em defesa da mulher diretora de escola faça agora lidou a parte lidou a parte deputado Yuri faça a defesa da professora diretora de escola faça a parte eu estou lidando o direito de a parte eu estou convidando a vossa excelência a se manifestar sobre a covardia a perseguição que o prefeito bom tempo fez contra diretoras de escola não falam estou afirmando o prefeito perseguiu diretoras de escola procuraram o mandato do então vereador que fez acusações ao vereador Carlos Bolsonaro mas eu estive numa audiência pública na câmara de Petrópolis e não o vi lá por que estava na panelinha na curriola do prefeito não podia debater o tema o prefeito no dia da tragédia sabe onde ele estava tal qual vossas excelências fizeram do pessoal fizeram há semanas atrás estava gazetando em Brasília estava numa festinha lá com o seu Marcelo Freixo e Petrópolis desabando desmoronando numa enchente sabe quem foi o primeiro a chegar governador Cláudio Castro sabe quem colocou a sede do governo do estado por uma semana em Petrópolis governador Cláudio Castro sabe quem promoveu os investimentos necessários porque o prefeito incompetente para ser tranquilo com a palavra ele não se dignou a limpar as ruas da cidade o prefeito não é dito por mim não dito pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro nessa casa disse que o prefeito a defesa civil do município de Petrópolis não teve a dignidade a decência a hombridade o bom caráter de entregar o laudo para as famílias que perderam as suas casas de modo a impedir que essas famílias recebessem recebessem o auxílio emergencial recebessem o aluguel social e outros benefícios da assistência social lógico pois não deputado de uma forma bem tranquila lógico como eu estou sendo muito tranquilo e respeitoso eu entendo que vossa excelência tem um problema com a minha cidade problema não eu tenho muito carinho por sua cidade vossa excelência teve 14 mil votos na onda do Daniel Silveira depois caiu para dois e pouco enquanto eu fui o mais votado duas vezes então se tem alguém que precisa dizer quanto ao meu trabalho é o povo petropolitano tem mesmo é o cidadão petropolitano é o cidadão petropolitano que me concedeu inclusive pela minha atuação na tragédia de fiscalização de ir no barro de ajudar as famílias de viver o que eu vivi você não viveu vossa excelência só faltou vossa excelência foi lá fazer oportunismo vossa excelência só faltou então no dia que teve audiência pública vossa excelência não respeita o meu povo não respeita o meu povo fala de forma inoportuna enquanto eu estiver aqui levar uma geladeira isso não vai acontecer vossa excelência levou o Marcelo o meu povo me colocou aqui para defender minha cidade não são as suas provocações que vão tirar o meu objetivo aqui eu estou discutindo eu estou discutindo no bom senso eu estou discutindo no bom senso quer você queira ou não presidente eu estou discutindo no bom senso e o convidei não falou da perseguição das diretoras mas tudo bem o fato só para deixar claro teve oportunidade de falar numa parte que eu dei democraticamente e não se manifestou sobre a perseguição sobre as diretoras as professoras das escolas municipais de Petrópolis mas se quiser eu trago áudios eu trago áudios para cá elas procurando vossa excelência enfim eu trago áudios mas não se manifestou a respeito agora oportunismo o senhor Marcelo Freixo teve na cidade de Petrópolis deputado Anderson Moraes dez dias depois da tragédia todo arrumadinho com roupa de grife fingindo que estava carregando uma geladeira aí vem falar de oportunismo o cara não consegue o prefeito não consegue limpar a cidade o prefeito agora estão pedindo para encerrar o discurso porque eles ficam desesperados estão querendo me escalar mas eu vou continuar falando deputado vossa excelência não vem me calar no regimento não eu vou continuar falando enquanto a presidente que ela preside os trabalhos permitir para concluir o prefeito da cidade pegou 30 milhões de reais dessa casa vossa excelência votou favorável vossa excelência deputada tia Ju votou favorável no dia seguinte da tragédia essa casa entrou em sessão extraordinária e Deus aportou 30 milhões de reais cash em dinheiro vivo para a prefeitura à vista para a prefeitura de Petrópolis e sabe o que o prefeito fez com esse dinheiro deputado Anderson não sabe né eu também não porque até hoje ele não se dignou a vir dizer para o cidadão fluminense porque isso aqui não é dinheiro nosso não isso é dinheiro de imposto é dinheiro do pagador de imposto não veio falar o que que fez com o dinheiro foi se meter numa compra de um imóvel uma compra obscura estranha de um imóvel que ninguém sabia o valor de mercado de fato uma transação nebulosa e que ninguém falou nada ninguém falou eu tive eu não a comissão dessa casa com deputados comissão essa que inclusive uma deputada do pessoal fazia parte a gente teve num sindicato deputada tia Ju e havia ali cestas básicas que o presidente bolsonaro através do seu governo do seu ministro que estava no dia seguinte da tragédia quem não estava lá prefeito bom tempo não estava autoridade da prf do comando militar do leste do governo do estado o governador do estado parlamentares e o prefeito não estava o presidente bolsonaro estava numa viagem ao exterior chegou e foi a petrópolis e aí para concluir deputada tia Ju as cestas básicas foram entregues pasmem a um sindicato e havia uma lista das pessoas que receberam aquelas cestas básicas está achando que era o povo que perdeu suas casas deputado Anderson não na listagem que estava anexada junto com as cestas básicas que estavam ali dentro do sindicato e não para matar a fome das pessoas que perderam tudo havia uma lista de sindicalizados ora é o mesmo modus operandi da companheirada os amiguinhos do sindicato podem tudo e aí sabe o que o então vereador Yuri fez silêncio exatamente o tombo está agora silêncio vai falar vai defender as cestas deputado agora a vossa silência não está preocupada com o tempo mas eu sou um democrata pode falar à vontade eu gostaria de lembrar a ambos claro que é importante o tempo regimental já está encerrando e o tempo do deputado Rodrigo Amorim já encerrou então não é permitido depois do tempo encerrado a parte e o tempo regimental já está se enterrando a presidência vai conceder com autorização dos parlamentares ainda presente um minuto agradeço para que vossa excelência possa senhora presidenta nesse tom aqui eu escuto sobre a imersidade sobre qualquer tema sempre que bom que a gente conseguiu atingir deputado esse nível de civilidade agirei assim se vossa excelência continuar agindo dessa forma em respeito a essa casa e ao povo fluminense bom a gente tem uma lei orgânica da assistência social vossa excelência sabe disso que criou o SUAS que é o sistema único da assistência social então os entes federativos eles trabalham em conjunto e é permitido que em casos de calamidade ou até mesmo não em casos de calamidade que algumas entidades sociais ONGs sindicatos associações moradores possam fazer a distribuição principalmente numa emergência como a gente viveu lá inclusive teve um deputado o vereador desculpa porque até ontem eu era vereador Eduardo Dublog do seu partido que fez esse mesmo questionamento do partido republicano da Tia Ju e aí o ministério da assistência social na época tinha outro nome o governo Bolsonaro respondeu a ele que não tinha nenhum tipo de irregularidade eu como vereador que cheguei a fiscalizar esse processo li na Câmara Municipal comprovando que não tinha problema nenhum o sindicato ajudar na distribuição como várias outras entidades sociais fizeram só que tem um outro problema que vossa excelência não sabe e aí por isso que eu digo que respeite o meu povo aquilo não era só para quem foi atingido diretamente pela tragédia mas também por quem foi atingido indiretamente e os comerciantes de Petrópolis foram muito atingidos a minha esposa era comerciária trabalhava em loja eu conheci ela assim inclusive e o senhor não tem ideia quantos jovens sofreram indiretamente com o que aconteceu na tragédia inclusive porque eles recebem participação em vendas e você acha que como vossa excelência presenciou a forma como a cidade estava o comércio estava vendendo alguma coisa então esses jovens tiveram uma queda brusca na sua renda mensal então foi permitido dentro de um ambiente gigantesco de doações que tinha naquele momento também doar para as pessoas que foram atingidas indiretamente para a tragédia então falo assim a nível de informe para vossa excelência e não participei da audiência pública que vossa excelência fez pois não concordei com a forma como ela foi conduzida o que não fez com que eu não fizesse meu trabalho de fiscalização inclusive muito contundente mando para vossa excelência vídeos criticando inclusive o governo municipal na época eu não tenho problema de fazer o meu trabalho independente do meu campo ideológico e acho que vossa excelência também não estamos chegando nesse entendimento mas por favor de novo quando for falar da minha cidade se não sabe me pergunta para concluir de fato óbvio que aqui não tem nenhum tolo claro que uma rede ampla de assistência social é muito bem vinda com igrejas com comunidades terapêuticas muitas vezes vossas excelências tem arrepios quando se fala da comunidade terapêutica é também muito bem vinda as igrejas são muito bem vindas estamos aqui talvez na frente da melhor secretária de assistência social que o Rio de Janeiro teve deputada Tia Ju cidade do Rio claro que a rede tem que ser ampla agora a rede tem que valer não é para sindicalizado se não vira um negócio entre companheiros deputado Yuri não pode pedir para sindicalizar não pode pedir então é um erro está querendo mais uma vez com a sua narrativa mansa querendo nos induzir a erro claro que uma rede é muito bem vinda agora não pode exigir que o indivíduo para ganhar o benefício seja sindicalizado a um sindicato aparelhado pela esquerda ora que não tem otário a audiência pública não era minha deputada a audiência pública era da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para concluir deputado uma deputada do seu partido deputado vossa excelência vem ao microfone e não fala mais uma vez das professoras que foram covardemente perseguidas pelo governo do bom tempo vossa excelência deputado vem aqui e não fala quando fala dos comerciários que foram e comerciantes que foram confundidos vossa excelência não fala dos 500 milhões de reais que o governador Cláudio Castro investiu através da cidade de Rio vossa excelência tem uma indignação seletiva vossa excelência tem uma memória seletiva vossa excelência é seletivo no seu discurso mas eu fico feliz em poder debater a cidade que tenho muito carinho que tenho muitos amigos que tive muitos votos e fico feliz de vossa excelência fazer esse debate fundamental e falar na assistência social porque numa próxima oportunidade agora respeitando o encerramento da sessão vossa excelência também pode falar da secretária que assumiu um cargo que não existia sem aprovação da câmara acobertado pelos apaniguados políticos do prefeito inclusive vossa excelência de uma câmara que se silenciou agora mais uma vez agradeço a vossa excelência que não fez vitimismo e por nós não concordarmos com muitos assuntos não vai sair por aí nos acusando de sermos praticantes da violência política da violência política de gênero porque é só a gente não concordar com certos tipos do pessoal que no dia seguinte está todo mundo processado por violência política de gênero que a gente possa promover debates dessa natureza porque a cidade de Petrópolis vai agradecer de repente numa CPI que foi proposta por mim para que a gente possa traduzir em miúdos tudo o que aconteceu principalmente com os 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa desculpa deputada te ajudo encerrado o tempo regimental a presidência declara encerrada a presente sessão abro-me abro-me abro-me